Bom, tendo dado todos os recados, a gente precisa começar, senão a gente não vai pra frente. Agora eu queria fazer uma pergunta assim, eu trouxe todo o conteúdo do tabernáculo, mas eu trouxe slides adicionais, eu quero falar sobre a igreja também. Então em algum determinado momento, pode ser que eu fale da igreja. Quem toparia que eu pudesse sair um pouquinho do tema e depois voltar? Quem toparia aqui? Deixa eu ver. Não, quase tô, então ganhou a maioria. Pronto. O que eu tô falando? Porque minha esposa fala assim, você começa a ministrar uma coisa e depois você vai pra Apocalipse, depois você vai pra frente. Mas a Bíblia é isso mesmo, a Bíblia é inteira. Pra você falar de Apocalipse, você tem que falar do livro da Bíblia inteira. E nós vamos passar pelo tabernáculo. Deus tem um projeto de abençoar todas as famílias da terra através das duas casas de Israel. Mas quem é as duas casas de Israel? Preciso explicar. Deus derramou no Pentecoste o Espírito Santo, com poder e autoridade. Mas Deus há de derramar de novo isso. Joel fala. É uma profecia de duplo cumprimento. Deus vai fazer isso novamente na última hora. Então eu preciso mostrar pra vocês no Apocalipse. Então eu quero em determinados momentos fazer uma pausa e seguir adiante pra gente poder ter os adicionais pra voltar e assim alimentar mais vocês. Meu intuito aqui hoje é esvaziar tudo que eu sei. Mas assim, a gente sabe muita coisa, então pode ser que atrapalhe um pouquinho. Se você se atrapalhar, não tem problema. Você vai pegar o e-book em casa, vai ler os slides e você vai lembrar de tudo, tá bom? Diz que quem ouve só capta 15% da mensagem. Minha mãe às vezes chega em casa e fala. Mãe, como foi o culto? Foi uma bênção. Eu falo. O que o pastor pregou? Eu não sei. Entendeu? Então muitas vezes ela fala que não sabe. Então eu falo que quando você ouve e você lê, você assimila mais 10%. Quando você ouve, lê e assiste uma imagem, você grava mais uns 10% a 20%. Então a minha missão é que você saia daqui pelo menos com 50% da informação do seu cérebro. Tá bom? Vamos lá? Falando de tabernáculo, nós precisamos entender o seguinte. O Senhor constrói um tabernáculo para estar no meio do seu povo. Mas nós já sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Então você sabe que você é templo do Espírito Santo. Como que você oferece um culto agradável ao Senhor? Como que você vai oferecer um culto racional a Deus? É isso que nós queremos tratar aqui hoje. Então eu quero começar referente a sombras e realidade. Lá o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer o seguinte. Ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após anos perpetuamente eles ofereciam. Ou seja, nem o ofertante era considerado perfeito e nem os seus pecados eram exterminados. Então qual era realmente o efeito dos sacrifícios e o motivo disso tudo? Colossenses 2, 16 e 17 vai dizer o seguinte. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia, ou festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Olha só, que Paulo está falando aos Colossenses. E possivelmente foi Paulo quem escreveu a epístola aos Hebreus. Ele está dizendo o seguinte. Tudo isso que nós vimos era sombra da realidade. E aquele sacrifício, morte de animais também, não era o suficiente para fazer o povo parar de pecar. Porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente. A pessoa pecava, mas ela trazia um carneirinho, botava a mão no carneiro, ele confessava o seu pecado para o carneiro, e aí ele mesmo com a faca cortava o pescoço do carneiro. E aquele sangue ficava esvalindo. Agora, vamos falar de mais ou menos 50 mil pessoas fazendo isso. Meio que diariamente ou semanalmente. O cheiro de sangue e de moscas que tinha dentro do templo era alguma coisa muito repugnante para os nossos dias. Então, antigamente, quando você cortava o pescoço do cordeiro, você se sentia o quê? Você se sentia mal. Você sentia o peso do pecado. Uma vida teve que ser morta por causa do meu pecado. E muitas vezes as pessoas no começo saiam de lá chorando do tabernáculo, se sentindo mal. Mas depois de um tempo, irmão, aquilo viciou. E eles se tornaram o seguinte, eu vou pecar novamente, porque depois eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu vou pecar novamente e eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Por isso que o autor fala, não foram o suficiente para placar os pecados de todos. Então, por que Deus estava fazendo isso? Deus estava nos mostrando aquilo que haveríamos de ser. A morada de Deus. Então, o templo do Espírito Santo, hoje, é muito mais profundo do que você conhece. Nós vamos passar por cada utensílio para que você possa ter esses adicionais. Ok? Vamos lá. Quem aqui já viu uma imagem do tabernáculo? Alguém já viu? Acho que quase todo mundo, né? Poucas pessoas não. Então, o tabernáculo, ele ficava aqui no meio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele ficava aqui no meio, está vendo? Bem no centro mesmo. Em volta ficavam as tribos, as doze tribos de Israel. O Senhor mandou organizar as tribos de uma forma que já apontava para a cruz de Cristo. A gente consegue ver o símbolo da cruz de Cristo. Vocês conseguem perceber aí comigo? Dá para ver perfeitamente. Então, Deus quis habitar no meio do seu povo para que o povo de Israel fosse verdadeiramente teocêntrico. O que é teocêntrico? Teos vem de Deus, tá? O grego. E centros, que é o centro. Então, Deus queria habitar no meio do seu povo para que o povo tivesse as leis de Deus no centro, né? E essa foi a ideia de Deus. Centralizar todo o povo, todos os pensamentos, o viver do povo em volta do tabernáculo, tá ok? Vamos para cá. Então, assim, eu quero passar um vídeo para ficar mais fácil para a gente entender. Essa é a disposição do tabernáculo hoje, tá? Hoje, né? Desculpa, na época de Abraão. Nós temos aqui o muro, tá? Que fazia a separação, o pátio. Aqui dentro nós temos o lugar santo. E aqui nós temos o santo dos santos. Como você pode ver aqui nessa ilustração, aqui dentro é o local santo, onde está Menorá. E aqui tinha um véu que foi rasgado, tá? E aqui dentro é o santo dos santos. Nós vamos chegar em cada parte dessa para você poder entender melhor. Mas eu acho que agora é melhor eu passar um vídeo para poder explicar rapidinho para vocês, ó. Vamos lá. Então, aqui o tabernáculo fica bem no centro das tribos. como eu mostrei para vocês, certo? Ó, nós já vemos o altar queimando ali, que é o altar de incenso. E aqui vai ficar até melhor. Esse aqui é o altar de incenso. É aqui que queimava os animais, a carne e a gordura que era oferecida como sacrifício vivo. Aqui eram as tendas. Quem já ouviu falar tabernáculo? Perdão. Festa dos tabernáculos. Alguém já ouviu falar festa dos tabernáculos? Todo mundo conhece aqui. Então, é uma coisa mais fácil. Ou o sucote. Então, eles acampavam no deserto em tendas e ficavam em volta do tabernáculo. Até nos dias de hoje, alguns judeus ainda fazem isso. Principalmente judeus da Samaria, que são os samaritanos. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, chama-se Israel com Aline. Ela mostrou os samaritanos, eles habitam em tendas no deserto e eles cortam animais, comem a carne dos animais em memória do tempo que o povo ficou com 40 anos no deserto. Então, vamos lá. Esse aqui é o sucote, é a tenda. Bom, agora nós vamos entrar na tenda, na primeira porta, chamada Porta do Pátio. Abrindo a porta, você já dá de frente com o altar de sacrifício. Nós vamos explicar o porquê disso também. Aqui é a mesa de corte, onde os sacerdotes ficavam cortando os animais. Aqui é o altar de sacrifício. Ele tem quatro chifres. Nós vamos explicar também o porquê. Eles representam os quatro cantos da terra. A pia de bronze, que ficava do lado de fora, não podia entrar na tenda sem se lavar. Então, precisava lavar pés e mãos para entrar lá dentro. E aqui é a segunda porta. Aí está mostrando como eram revestidas as camadas de revestimento do tabernáculo. Dentro do tabernáculo, tudo era de ouro. Um detalhe para falar também, que fora do tabernáculo, tudo era de bronze. Dentro era tudo de ouro. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais à frente. Aqui você já está vendo o casto de sal de ouro. Quando esse casto de sal ficava aceso, ele refletia em todos os utensílios de ouro e iluminava o tabernáculo inteirinho. O tabernáculo não tem janelas. Altar de incenso, onde queimava o incenso na presença do Senhor. E aqui o véu, que vai ser rompido agora. E a arca da aliança ficava dentro. As tábuas do testemunho, a vara de arão e o pote de maná. Os dois querubins ungidos são as duas testemunhas do Senhor. E nós começamos a falar aqui já, sobre as duas testemunhas. Então, essas eram as divisões do tabernáculo. Nós vamos passar por cada item desse aqui que você está vendo. Altar, pia, o incensário, a mesa dos pães. Cada parte dessa tem um significado muito grande. É importante a gente falar também que o tabernáculo aponta todinho para Jesus. Tudo, tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Quando você chegar no maná, você vai falar, Jesus é o pão da vida. Quando você chegar no castiçal, você vai perceber que Jesus é a luz do mundo. Você vai perceber em tudo. E é incrível quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá dentro do tabernáculo essa informação. E aí você vai entender por que Jesus falava muitas coisas e a gente não entende. Eu estive em Jerusalém em 2017, né? 2017. Só que eu fui para lá sem essa visão do tabernáculo. Deus ainda não tinha me mostrado muitas coisas. O Senhor me mostrou muitas coisas que eu aprendi e são de 12, 14 meses para cá. E eu fui para lá, né? Eu queimei meus pedidos de oração no Muro das Lamentações. Muita gente faz isso, né? Então, assim, o meu objetivo aqui hoje é explicar para vocês o que era sombra. Porque eu fui para Jerusalém e eu fiz as sombras. Porque eu não entendi a realidade. Então, hoje, eu quero mostrar para você o que é a realidade das coisas, ok? Eu não estou falando mal de quem faz isso, tá? Então, assim, se uma pessoa hoje, ela faz esse tipo de coisa, não é isso. Eu quero mostrar a realidade dos fatos. E por quê? Isso é importante porque toda a vida do cristão está baseada em cima do tabernáculo. A gente vai levar o Lucas de manhã cedo para a escola e, às vezes, a gente põe na rádio e o cara fala assim, você tem que vir no altar do Senhor. Você tem que trazer a sua oferta no altar do Senhor. Você tem que fazer o altar do Senhor. Poxa, quando você entende que o altar é a sua vida, tudo muda. Quando você vive as sombras, é complicado. Você vê que tem algumas igrejas que criaram até o templo de Salomão novamente. Então, o que ele está fazendo? Ele está trazendo as sombras de nova realidade. Quando se faz isso, você pode passar a negar o sacrifício de Cristo. Sabe? Nós assistimos esses dias um vídeo, eu ia trazer, mas eu achei muito agressivo mostrar para vocês. Um cara vestido de sumo sacerdote, Flávio, né? O sumo sacerdote Flávio. Ele ia passar em todas as igrejas, as pessoas iam levar uma oferta e jogar dentro da arca. Aquilo é repugnante, porque a arca é a presença do próprio Deus. Quando você joga dinheiro dentro da arca, você está barganhando com Deus. Deus que é dono do ouro e da prata. E quando ele fez aquele objeto, ele está trazendo toda a igreja dele, centenas, milhares de pessoas em todo o mundo, ele está trazendo de novo de volta as sombras. E meu coração, ele fica triste quando ele vê que a pessoa faz com sinceridade. mas quando é feito com interesses financeiros, causa uma ira, né? Aí eu lembro que ireis, mas não pequeis, né? Eu falo para minha esposa, ai, que raiva que eu senti agora, mas que ódio, sabe? Porque você ama as coisas de Deus que é santa e você não admite aquele tipo de coisa. Então, quando a pessoa se viste de sumo sacerdote, ela está tirando o ofício sacerdotal de Cristo. Você vai ver em Apocalipse 1, Jesus andando no meio de sete castiçais de ouro. João fala, e eu vi aquele semelhante ao filho do homem. E ele andava no meio dos sete castiçais, João 1. Quando ele tem a visão de Jesus Cristo, o que que Jesus está fazendo? Ele fala assim, e ele estava vestido de vestes talares. Vestes talares são símbolo do sacerdote, do sumo sacerdote. Jesus está limpando a menorá. Jesus está vertendo o azeite, como ele falou lá em Levíticos, nunca deixe o azeite se apagar da menorá. Então, Jesus está fazendo o ministério do sumo sacerdote, mantendo a sua igreja acesa, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Deus está derramando sobre nós uma porção específica, para que a gente possa manter a nossa menorá acesa. Então, a gente vê Jesus cumprindo o ministério do sumo sacerdote, algo muito lindo, e Jesus fala do mistério. Ele fala, você viu sete estrelas sobre a minha mão, você viu sete candeeiros na minha mão, as sete estrelas são sete anjos das sete igrejas, e os sete castiçais são as sete igrejas. Então, nós sabemos que o símbolo da igreja é o castiçal. No castiçal está toda a história da igreja. Então, quando a gente vê uma pessoa se vestindo de ofício de sumo sacerdote, ele está tirando o brilho que é de Cristo. Por isso que eu falei no começo aqui, se eu sair daqui e você não se lembrar do meu nome, eu vou ficar muito feliz. O que eu quero que você se lembre é do tabernáculo, é a mensagem, não o mensageiro. Então, a gente, às vezes, ouve essas coisas e a gente percebe que a igreja precisa abrir o olho, a igreja precisa entender que ela é o altar de sacrifício. É ela que é o altar de adoração. É ela que queima o incenso agradável ao Senhor. Então, meu ministério aqui hoje é trazer para vocês a revelação de cada utensílio para você oferecer o incenso agradável ao Senhor. Então, vamos lá. Na visão do pátio, lá em João 14, do 4 ao 6, diz o seguinte. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus respondeu o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu mostrar um adendo para vocês bem legal. Essa primeira porta aqui do tabernáculo, aqui de amarelo, ela é chamada de caminho pelos judeus. É o caminho pelo qual você vai entrar para você pedir perdão dos seus pecados. Ok? Só tem uma porta. Os judeus colocaram o nome dessa segunda porta aqui de verdade. Quando você entra na presença do Senhor, você precisa se diminuir e falar toda a verdade. é para ele que você confessa os seus erros, os seus pecados, as suas faltas e as suas dificuldades. E aqui, na separação do santo e do santo, nós tínhamos um outro véu que era chamado vida. Por isso que Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele está dizendo, se você não entrar por mim, você não consegue chegar até o santo dos santos, você não consegue ter acesso ao Pai. Então, somente por Cristo que é que a gente consegue acessar ao Pai. Então, você pode ver que o tabernáculo tinha postes gigantes, você não conseguia transpor esses postes. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única porta, a porta das ovelhas. É só por ele que a gente consegue chegar ao Pai. Amém? Vamos lá. Esse pátio externo está intimamente ligado com a área externa do homem, ou seja, o nosso corpo externo. Perceba que todos os materiais desse atrio externo eram feitos de bronze, exatamente porque o bronze aponta para o homem que ainda não está glorificado. Jesus com seus pés de bronze polido, você vai achar em Apocalipse 1, 14. Você vai ver a serpente de bronze de Jesus. Lembra que Moisés fala levante uma serpente, as pessoas estavam morrendo da picada da serpente, levante uma serpente de bronze no deserto e todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Então, Deus está mostrando o seguinte, que Jesus seria levantado no madeiro também. Ok? Então, aponta exatamente para isso. Assim como Cristo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, eu vou mostrar aqui para você também, Ezequiel mostra que Ezequiel vê um homem de bronze em pé na porta do templo e aí ele começa a levar Ezequiel a águas mais profundas. Lembra desse Ezequiel 37? Ele vai até águas mais profundas, depois quando ele volta ele consegue perceber que já tem várias palmeiras em volta do templo e tal. Ali tem uma revelação maravilhosa. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre a torrente de águas de Ezequiel 37. É lindo. Você vai ver ali quatro camadas de revelação fantásticas, tá bom? Então, eu queria mostrar aqui a parte externa de bronze aponta exatamente para o homem. em Apocalipse 11, 1 e 2, foi-me dado o canício de medir uma vara semelhante e também foi-me dito. Dispõe, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não o messas, porque ele foi dado aos gentios e esses por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Nesse mesmo capítulo, no livro de Apocalipse, nós temos uma descrição que as duas testemunhas serão mártires por 1260 dias, ou seja, três anos e meio e elas serão perseguidas e vencidas pelo anticristo. Em algumas bíblias você vai ver a tradução como mortas, as duas testemunhas mortas. Também tem um vídeo no canal falando sobre as duas testemunhas, eu não posso entrar muito profundo nesse tema, porque além de ser muito grande, muito complexo, não é o tema da nossa mensagem, mas o pátio externo está apontando para a vida do homem. Então, a igreja vai ser perseguida na última hora, a igreja vai ser fechada, muitas congregações vão ser caladas. É claro que aqui na América do Sul nós ainda temos condições de congregar, mas nós já sabemos que na China a igreja é perseguida e ela congrega escondida. Eu recebi relatos de alguns chineses que guardam no pé da mesa páginas da Bíblia. Então, um tem páginas do livro de Tiago, outro tem páginas do livro de João e quando eles se encontram, eles desrosqueiam a parte da mesa e tiram de dentro dessa parte aqui as páginas da Bíblia, levam para outro irmão, outro irmão dá para ele e é assim que eles conseguem cultivar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus. Eu acho que a igreja do Brasil precisa de um pouco de perseguição, a gente sempre vem discutindo isso até em alguns canais, porque a igreja do Brasil ela está muito confortável e pela igreja estar confortável, a igreja acaba virando algumas congregações, vamos fazer um parênteses, acaba virando um clube social. Então, assim, muitas pessoas vão para a igreja porque ela quer crescer, porque ela quer ser próspera, porque ela quer vencer na vida. Esse é o objetivo da igreja. Isso aí você pode fazer no curso de coach, se você quiser. O objetivo da igreja que eu falei no começo é transmitir redenção. É para isso que Cristo nos chamou, para sermos luz para o mundo. Nós vamos chegar no candeeiro. Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu vou para o Pai e agora vocês são a luz do mundo. A gente sabe disso. Então, nós precisamos refletir a glória de Cristo. Vanessa foi chamada na escola para falar a respeito do Lucas e as professoras estavam comentando com ela como seu filho é amável, como seu filho é doce, como seu filho... E aí eu comecei a ouvir aquilo e eu lembrei que eu li um livro de John Piper chamado Em Busca de Deus. John Piper fala muito de ser o louvor da glória de Deus. E é um livro muito bom. Se vocês puderem ler, eu não gosto de indicar muita literatura, mas esse livro de John Piper, ele é muito bom. Ele ensina você a ser o louvor da glória de Deus. E as professoras falaram seu filho ora antes de comer. Os meninos estão brigando, ele não gosta que os meninos brigam. E ele ensina a falar de Jesus para os meninos da sala. Aí ela me contou, eu falei, o Lucas é o louvor da minha glória. O Lucas reflete aquilo que eu sou. Aí eu falei para ela, está dando certo, está dando certo, a gente tem que continuar fazendo isso. Porque ele está aprendendo com alguém. Ele precisa de alguém para que ele seja espelho. Assim como vocês precisam dos seus pastores aqui. Porque vocês se espelham neles. Vocês vêm aqui, recebem uma porção da palavra de Deus e vocês vão para o mundo. Eu era muitas vezes assim. Eu vinha para dentro da igreja, recebia a palavra e construí um castelo no domingo. Quando eu chegava segunda-feira, na primeira dificuldade, batia a primeira onda, eu percebia que o castelo era de areia, porque desmanchava tudo. E eu falei para a Vanessa, tem alguma coisa errada. Eu já sou muito tempo cristão, mas tem alguma coisa errada, não está dando certo. Eu vou na igreja, eu sou abençoado, eu ouço a palavra, mas quando chega a segunda-feira, a minha vida volta a ser a mesma. Eu quero uma vida diferente, eu quero mudar. E foi então, há seis anos atrás, quando eu fui buscar mais de Deus. Fui buscar mais da palavra de Deus. E aí eu percebi que o que tem me transformado é a palavra de Deus. Por isso que Cristo fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Porque o que limpa a gente é a palavra. O que tira aquelas coisas sujas da nossa vida é a palavra. Muitos cristãos fazem o seguinte, ele vai, durante a semana inteira, para a sua vida, prostitui, adultera. Agora, só um pausa, eu não estou falando de prostituição do seu corpo, eu estou falando de prostituição de adorar outros deuses, adorar um carro, adorar o dinheiro, adorar o amigo, o clube de futebol, alguma coisa do gênero. E quando volta domingo, ele volta para a igreja e aí ele vem adorar o Senhor. Só que o que ele faz? Como um bom marido que trai a esposa, ele traz flores, né? Ele apresenta flores para o Senhor. Senhor, toda a honra e toda a glória é o Senhor e tal. Então, o que acontece? A pessoa não tem uma vida com Deus diariamente. E o que é ser louvor? Os hinos foram muito lindos que a gente ouviu. Então, muitas vezes eu falava assim, eu vim para a igreja louvar o Senhor. Mas isso não é louvar o Senhor. Deus recebe no seu coração as ofertas também de louvores, né? Mas ser o louvor da glória de Deus é ser o exemplo de Deus e testemunha para todos os homens da Terra. Sermos a glória de Deus manifesta entre os homens é refletirmos Cristo todos os dias no nosso trabalho, na nossa faculdade. Eu conversei com uma advogada e eu falei para ela, olha, a gente precisa ajudar um irmãozinho, ele está com uma deficiência, uma deficiência muito grande. Queria saber se a senhora podia divulgar para ele gratuitamente. Mas como gratuito? Eu falei assim, é irmã da igreja. Eu falei, não, irmã, porque ele não tem condição, assim, assim. Eu queria saber se a gente consegue ajudar ele. Ela falou assim, eu não penso como você pensa. Eu não estudei para isso. Eu não trabalho assim. Eu não tenho esse método. Enfim, colocou todos os parentes dela, pedi até desculpa sair da sala dela. Agora você imagina se aqui na igreja a gente tem advogados que advogam para ajudar o povo de Deus. Se a gente tem pessoas, por exemplo, de tecnologia que vem ajudar a igreja. Músicos que têm qualidade, que vêm abençoar o reino. A gente está entregando um pouco da nossa parte para Deus. A gente está sendo louvor da glória de Deus todos os dias. Então, o que eu queria compartilhar com vocês que ser o louvor da glória de Deus é refletir Cristo no dia a dia, dentro do nosso dia, dentro da nossa empresa, naquilo que nós fazemos também. Então, aqui eu passei para vocês referente ao pátio. Essa parte do pátio todinha que a gente vê aqui, passei do caminho à verdade e à vida e passei esse pátio aqui externo. Esse pátio externo, lá em Apocalipse, em uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, a Bíblia fala que esse pátio será pisado pelo anticristo, a besta, a besta que sobe do mar. Ela vai pisar esse pátio e ela vai calar o povo santo na última hora. Mas isso é tema para o outro estudo. Então, jóia? Vamos passar para cá? Legal a gente falar sobre o muro e eu acho que aqui eu vou conseguir mostrar sim. Está vendo esse muro aqui do tabernáculo? Ele tinha postes levantados e ele era entrelaçado com fios de linha, com tecidos de linha. Aí, isso aqui é o tabernáculo de Moisés. Esse aqui é o templo de Salomão, está bom? É uma amostra do templo de Salomão que foi construído por Zorobabel. E esse aqui é o que ainda tem lá do templo de Salomão que é o muro das lamentações, esse aqui. Pode ver que a pessoa fica pequenininha aqui embaixo. É um monstro. Eu cheguei debaixo do muro das lamentações e você olha quase que na vertical para cima. É algo gigantesco. Quando foi destruído pelos romanos, só restou esse pedaço de muro aqui. Aqui em cima é o pátio, onde é a parte árabe que fica a mesquita de Al-Aqsa. Inclusive, é até bom falar, dentro da mesquita, quando você entra de frente, está escrito assim, Alá é o único Deus e ele não possui filhos. Então, quem nega o filho, nega também o pai. Quem tem o filho, tem também o pai. Então, a gente já sabe que a religião muçulmana, ela nega a divindade de Cristo. Ok? Então, o que eu quero mostrar com vocês? Quero mostrar que no tabernáculo de Moisés era essa parede, no templo de Salomão eram essas muralhas e hoje o que tem é só essa parte aqui. Agora vamos falar aqui do muro que separava, tá? Deus manda Moisés erguer colunas com cortinas de linho em volta do tabernáculo para demarcar o território externo, ou seja, o pátio. Você pode ver detalhadamente isso em Êxodo 27, do 9 ao 19. O tabernáculo de Moisés era feito para ser desmontado quando o povo de Israel levantava acampamento e migrava para outra região. Vemos também Salomão construindo muralhas gigantescas, pois após, agora o templo não seria mais itinerante, mas o templo já estava na terra prometida a Abraão e a sua descendência. Então, as suas muralhas eram exuberantes e muito altas. Ok? Vamos notar também que em Ezequiel 40, versículo 5, o anjo está medindo as muralhas do templo. Na verdade, esse templo referido de Ezequiel 40 ao 48 é uma visão espiritual da Nova Jerusalém. Deus diz a Ezequiel que essas grandes muralhas são para separar o santo do profano. Então, quando você vê uma muralha grande assim, o que Deus está querendo mostrar para a gente? Separação do santo do profano. Nós já vamos chegar lá na frente e você vai entender melhor isso. Vamos lá. Então, Deus está querendo fazer a separação do santo e do profano. Isso nos mostra que é aquilo que devemos nos tornar, habitação de Deus, a morada do Pai na eternidade. Efésios 2, 22. Veja Apocalipse 21, 9. As medidas de altura, largura e profundidade são iguais, mostrada como um cubo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, muitas pessoas, eu vou pular um pouquinho essa parte só para a gente ganhar velocidade, muitas pessoas pegam o pastor Elias, por exemplo, que é um grande amigo meu, senhor de 70 anos, 70 anos de idade. Ele fala assim que ele vai morar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é quadrada, é um cubo que desce do céu. Se você ler Apocalipse 21, você vai perceber as medidas da Nova Jerusalém. Só que o anjo fala para João o seguinte, ele fala, João, você quer ver a noiva do cordeiro? Sim, a Bíblia ainda fala que o anjo que tinha os sete flagelos de Deus derramando as sete taças, pega João, leva ele a um alto cume, coloca ele no cume e João diz que viu a Nova Jerusalém que descia do céu. Aí eu peguei e li esse versículo de novo. João, você quer ver a noiva do cordeiro? Sim. Aí o João é colocado no alto monte e ele vê a Nova Jerusalém que descia do céu. Peraí, ela é noiva ou é a Nova Jerusalém? Não estou entendendo. Foi daí que Deus me despertou. Aquilo que havemos de ser. Deus estava me mostrando o seguinte, a Nova Jerusalém que desce do céu é a noiva do cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Que Deus está preparando de nós uma morada no seu Espírito para a eternidade. Está em Efésios 2,22. Deus está construindo em nós uma morada para a eternidade. Então, qual que é o objetivo de sermos templo do Espírito Santo e igreja do Senhor? Sermos a morada do Pai na eternidade. Pedro vai falar isso, que nós somos pedras vivas edificadas como templos para o Senhor habitar. Então, assim, é fantástico quando a gente conhece isso. E isso, ninguém me mostrou, foi Deus me mostrando na Bíblia, porque eu lia o Apocalipse cinco vezes e um dia só, eu falei, eu não estou entendendo. E eu lia de novo, eu não estou entendendo. E eu lia de novo, até que Deus me mostrou que não era uma coisa tão nova, já tinha outras pessoas que pensavam assim, que nós seremos a morada do Pai na eternidade. Se Deus não habita em templo feito por mãos humanas, então onde Deus habita? No homem, obviamente. Por isso que eu falo que a gente tem uma esquizofrenia espiritual, a gente quer subir para o céu e morar com Deus e Deus quer descer para a terra e morar com o homem. Olha só, quando Deus faz tudo o que faz na criação, nos sete dias da criação, inclusive tem uma revelação linda dos sete dias da criação, Deus fala assim, tudo o que eu fiz é muito bom, não é? Não é assim que ele fala? Tudo o que eu fiz é muito bom. E ele fala assim, cara, eu quero morar com vocês. É igual quando meu filho era pequenininho, a gente comprou uma casinha para ele, botou um monte de coisinha lá dentro e eu falei, nossa, eu quero entrar nessa casinha, está muito confortável, tem travesseiro, tem tudo. A gente botou umas guloseimas para uma criança, aquilo lá é maravilhoso, brinquedo e tal. E aí Deus quer vir morar com o homem, mas o homem quer subir para o céu e morar com Deus. Então a gente fica às vezes nesse embate. Quando a gente vai entendendo as escrituras, a gente vai percebendo que o Senhor está construindo a sua igreja para ser a sua habitação na eternidade. Porém, não mais com corpos corruptíveis, mas agora com corpos glorificados, como o apóstolo Paulo fala, quando se vestir em corruptibilidade aquilo que é corruptível e de mortalidade aquilo que é mortal, então se cumprirá aquela palavra, tragada foi a morte pela vitória. Amém? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então eu estou colocando aqui, sim, você é a nova Jerusalém que desce do céu, você pode ver isso em Apocalipse 21, 9 e 10. Não precisa se deter em pegar os versículos bíblicos, porque senão a gente vai perder bastante tempo. O que eu quero é que depois você consiga ler os e-books para você poder ser abençoado, tá bom? Vamos lá. Você é a plenitude do povo de Deus. Isso também é importante falar. Se você ler Apocalipse 21, você vai ver que as medidas, o anjo está medindo também o templo. fala que tem 144 côvados, medida de homem. 144, te lembra alguma coisa? Se você olhar para o Apocalipse vai te lembrar dos 144 mil selados, tá? Então assim, os 144 mil selados, eles são o quê? São virgens que não se macularam com mulher e foram guardados para o Senhor. Aí eu tenho um amigo missionário que ele falou, eu não vou ter mulher. Eu falei, por quê? Mas o projeto de Deus é que o homem tenha mulher, que o homem, né, forme famílias. Veja, Deus queria uma família de muitos filhos. Ele falou, não, eu quero ser um dos 144 mil. Só 144 mil no mundo vão ser os homens que não se macularam com mulher. Eu falei, puxa, fiquei meio nesse embate. Hoje, eu tenho vontade de conversar com ele para falar para ele, peraí, 144 mil não é um número literal, porque na sequência João fala assim, e depois eu olhei e vi uma multidão de pessoas que não se podia contar. Peraí, de novo, tem uma esquizofrenia aí, acabou de falar de 144 mil, agora João fala que não consegue contar. O que Deus está mostrando para a gente? Está mostrando a plenitude do povo de Deus. Se você pegar, por exemplo, 12 vezes 12 é 24. 12 tribos, 12 profetas, ou os 12 apóstolos, dá 144. Se você colocar no milênio, 144 mil. Então, você tem a plenitude do povo de Deus formada por homens que não se macularam. O quê? Não deixaram a marca da besta ser colocada na sua mão nem na sua testa, ok? Porque pensamento modela comportamento. Então, a gente vai conseguir entender isso quando a gente estudar Apocalipse. E os 144 mil apontam para a plenitude do povo de Deus. Essas são as medidas da Jerusalém. Diz que cada muro desse aqui, ele tem 144 côvados. Então, tem muita gente que espera que vai morar numa caixinha quadrada que desce do céu. Mas ali, é uma metonímia. Quem ainda não ouviu falar, metonímia, ele é um símbolo que aponta para algo, tá bom? Quando Deus fala assim, que tem uma mulher no Apocalipse, seus pés estão sobre a lua e ela está vestida de sol. Imagina uma mulher vestida de sol. É quase impossível, a gente não consegue, certo? E fala que sobre a sua cabeça tem uma coroa de 12 estrelas. Aí você começa a pensar, fala, meu Deus, eu não estou entendendo isso. Olha só, a mulher na igreja é símbolo da igreja, não é? A igreja, olha, Paulo não fala assim, eu quero apresentar vocês como uma noiva santa, pura e imaculada ao Senhor. Então, mulher, é a igreja, sou eu, é você. Aliás, a igreja não é você, tá? A igreja somos nós. Eu na minha casa não sou a igreja, eu sou a igreja do Senhor? Não, não, você é só a igreja quando estamos unidos. Por isso que nós devemos nos unir, respeitar, adorar. Vida de igreja é isso, é comunhão, é relacionamento, temperança, domínio próprio. Você não consegue fazer isso sozinho em casa, você não consegue ser igreja em casa. Então, quando a gente olha para os 144 mil e a gente percebe que Deus tem um número simbólico para cada coisa, a gente fala, puxa, entendi, é comigo que Deus está falando, né? Então, essa mulher, no caso que eu estava explicando para vocês, perdi o raciocínio aqui, a mulher estava com os pés sobre a lua e vestida de sol. Mulher, a igreja, os pés sobre a lua, o que é o símbolo? A lua é a símbolo da antiga aliança, a lei de Moisés. Lembra que Deus falou, olha, a letra mata, mas o espírito vive e fica. O que é o espírito do Senhor? É a graça, agora já vestida de glória. O que é vestida de glória? Já estamos vestidos da justiça do Senhor Jesus. Ok? Então, ela está vestida, ou seja, ela recebeu já a graça do Senhor pela cruz do Calvário. E na sua cabeça tinha uma coroa de doze estrelas que está apontando exatamente para as doze tribos. Da onde veio praticamente todos nós viemos das doze tribos. E aí, se a gente tiver oportunidade, eu vou entrar nesse argumento. Então, quando você percebe que Apocalipse ele é uma figura de linguagem, você passa a não ler mais o Apocalipse como você lia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você já viu que o mar já não existe? Já leu isso aí? Acho que é Apocalipse 21 ou 22. Eu acho que 21. Fala assim, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu, nela não tinha sol, nela não tinha lua, e o mar já não existe mais. Aí, pensei comigo, não vou ver mais baleia, se eu ficar com o Senhor aqui para sempre, eu não vou ver mais os bichos aquáticos, eu gostava de pescar, não vou pescar mais, mas mar na Bíblia, tem uma parte no Apocalipse que o anjo vai dizer assim, mar são povos, línguas e nações, é uma multidão de pessoas, ok? Quando Deus fala mar, ele está dizendo o seguinte, não vai se dividir mais reinos, lembra da estátua de Daniel que vem uma pedra, bate no pé da estátua, esmiuça todos os reinos, e a Bíblia fala que um monte se levanta e ele ocupa toda a terra, aquele é o reino de Cristo que jamais passará. então quando fala o mar já não existe, Deus está apontando que não vai existir mais divisões, vamos ter um reino, será o reino de sacerdotes, Cristo vai ter um reino de sacerdotes, quem são os sacerdotes? Nós, a igreja do Senhor. Então, percebeu como tem muita figura de linguagem? O mar já não existe, então não tem mais divisão de povos, se você olhar para a estátua de Daniel, você tem a cabeça de ouro, o peito de bronze, a perna de ferro, não é? e depois barro misturado com ferro nos pés e tal, então ali você vê a coalizão de reinos que vem, Babilônia, Grécia, Medo-Persa, Roma, e a última coalizão de reinos que vai vir, de onde vai vir o anticristo. Quando você olha para tudo isso, você percebe que Deus vai acabar com isso, vai ter um reino só e todo juízo vai estar debaixo do Messias. Nunca podemos olhar para o Apocalipse de uma forma literal, se você olhar literal, aí perdemos toda a revelação, né? Jesus andando no meio de sete caçais, ah, Jesus estava acendendo a lâmpada lá, não, a lâmpada é você, é a igreja do Senhor. Você já viu quando você tem um sonho e você fala assim, eu queria interpretar meu sonho, o que significa? Ah, um escorpião, primeira coisa que você fala é traição, não é? Escorpião é traição, tal, é a mesma coisa, você percebe que João vê muitas coisas e não tem entendimento, aí Jesus fala, João, você não entendeu os sete caçais? Não, então eu vou te dar a revelação, está lá no Apocalipse 1, acho que 7 e 8, ele falou, os sete caçais são as sete igrejas, e as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, são os ministros, ok? Então todas as vezes que a gente falar aqui de uma figura de metonímia, eu vou falar para vocês, isso é uma metonímia, é um símbolo que aponta para algo, jóia? Então assim, o que eu quero mostrar com essa parede tão grande aqui, gigantesca, é o seguinte, Deus nos chama a santificação como igreja do Senhor, separados para Deus, chamados para fora, que esse é o verdadeiro significado de Eclésia, Deus está nos chamando para a santificação, lembre-se do muro de separação do santo e do profano, todas as vezes que você for ver o Muros das Lamentações, aqui ó, lembre-se de sombras e realidade, que Deus quer mostrar para a gente, gente, separa o teu corpo, Paulo não fala, eu quero que vocês ofereçam sacrifícios agradáveis ao Senhor, ele fala assim, rogo-vos irmão, para que vocês ofereçam um culto agradável ao Senhor, sabe? Ele está falando para você, guarda o seu corpo, cuidado com o seu corpo, rogo-vos quer dizer assim, uma palavra muito mais alta, sabe? Eu peço para vocês, pelo amor de Deus, ofereçam seus corpos como sacrifícios vivos ao Senhor, porque ele sabe do que ele está falando, se Deus é Espírito, ele habita em nós, ele não quer que as pessoas andem em pecado, porque isso afasta a presença de Deus, Deus não consegue viver dentro de um templo desse, todo sujo, Deus não vive, Deus é Espírito, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita dentro de nós, ok? Então, quando você vê Muro das Lamentações, você vai falar assim, puxa, é uma sombra, Deus quer separar o santo do profano, e as pessoas não entendem, elas vão lá, põem a mão no muro, adoram, eu fiz isso, eu fui lá, coloquei a mão no muro, eu só não pulei sete ondinhas lá, mas eu fiz de tudo, eu queimei, queimei meus papéis de oração, mas é muito, como é que eu posso dizer para vocês, tem um versículo da Bíblia que fala, que Israel será como uma taça que embriaga muitos povos, né? Eu não sei em que profeta que está escrito isso agora, mas é verdade, o mundo inteiro olha para Israel, para Jerusalém, e a gente vive em um transe, por quê? Porque é a cidade santa, quando eu desembarquei em um aeroporto, deu vontade de beijar o chão, sabe? Você fala assim, vou beijar porque eu estou na cidade santa, aí quando eu falo assim, Jesus passou aqui, eu queria trazer um pedaço daquela terra, olha só, a gente novamente estava fazendo aquilo que o povo fez no passado, então, ir para Jerusalém é algo muito especial para qualquer um, porque você começa a ver a Bíblia com geografias, cheiros, cores, aromas e é muito, muito, muito bom, então se vocês puderem ir, vão, e quando alguém queimar incenso lá, a gente respeita, entendeu? A gente fala assim, puxa, que bacana, você não vai queimar incenso? Não, não preciso, os incenso são as nossas orações, ah, mas você não vai tocar a mão no muro? Não, eu toco o Senhor, quando eu oro ao Senhor, eu toco a Deus, por quê? Porque na minha vida, eu separei um muro do santo para o profano, então, por que Deus pediu para fazer muros muito altos? Exatamente para isso, mostrar que o pecado tem que ser extinguido definitivamente da vida do cristão, tá bom? Aí eu coloquei aqui, não idolatre o muro das lamentações, bem como Jerusalém terrestre, esse é um grande erro dos nossos dias, olha só o que fala em João 3, 18 e 19, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho do Unigênito, Filho de Deus, o julgamento é esse, que a luz do mundo veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, eu costumo falar que Jerusalém terrestre está sobre júdice, Deus vai julgar a Jerusalém terrestre, devemos amar os nossos irmãos judeus, né, e orar pelos judeus, obviamente, mas a Jerusalém terrestre está sobre julgamento, ok? Nós vamos chegar lá na frente, mas eu vou dar um parênteses, por exemplo, para você não ficar com essa pulga atrás da orelha, quando Jesus foi ser julgado, ele foi levado à frente de Pilatos, e aí Pilatos não conseguia, não conseguia encontrar a culpa nele e queria libertar, mas os fariseus da época falavam, não, a gente precisa condenar ele, aí falou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, coloca um ladrão aqui, põe Jesus, e o que o povo escolher, a voz do povo é a voz de Deus, né, aquela dita história, e aí o pessoal falou, não, crucifica esse e solta Barrabás, aí falou, mas eu não vejo nele, nenhum pecado, olha só o que os judeus falam, que o sangue dele caia sobre nós, e nossos filhos, o que ele está dizendo? Que seja, culpa o sangue dele sobre as nossas vidas, e a nossa descendência, então Israel está sobre júdice, quando você vê os sete anjos, com as sete flagelos de Deus, as taças de Deus, você percebe que ele derrama, ali, as taças da ilha de Deus, Deus está cobrando o sangue de Jesus Cristo, exatamente do povo judeu, então nós cremos, que o epicentro, desse grande mover, dessa grande apostasia, que Paulo fala, em 2 Tessalonicenses 2,4, vai acontecer exatamente em Jerusalém, então quando eu falo assim, cuidado, não idolatre a Jerusalém terrena, eu estou fazendo menção, exatamente disso, porque a gente já fez isso, aliás, tem cultos que começaram a trazer isso para dentro, eu falei para você, que trazem a Arca da Aliança, jogam dinheiro dentro da Arca, enfim, então assim, isso era a sombra, ok? Do que haveríamos de nos tornar, já somos, Templo do Espírito Santo, e seremos moradas do Pai, na eternidade, vamos lá, agora sim, nós entramos dentro do tabernáculo, não é? Não, ainda não entramos, então nós vamos chegar lá, a visão do lugar santo, e do lugar santíssimo, então aqui vocês já sabem, que é o lugar santo, ok? E aqui tinha um véu, que separava, onde lá dentro só ficava a Arca da Aliança, o tabernáculo não tinha janelas, então essa curiosidade é muito boa, dentro do tabernáculo não tinha janelas, a única luz produzida internamente, era do candelabro, do candelabro aceso, apontando para Jesus como a luz do mundo, olha só o que Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu acho que eu já falei isso, eu sou a luz do mundo, e depois em Mateus 5,14, Jesus diz, olha, vocês são a luz do mundo, o lugar santo ficava bem iluminado, porque todos os utensílios, da parte interna do tabernáculo, eram de ouro batido, e refletiam a luz do candelabro, ouro batido, mostra a natureza divina, o reino de Deus em nós, assim como o tabernáculo não havia janelas, porque o candelabro iluminava o tabernáculo interno, a nova Jerusalém não tem sol, e não tem luz, porque Jesus ilumina a nova Jerusalém, Apocalipse 1,21,23, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus iluminou o Cordeiro, olha só, o que eu falei para vocês que é lua, lua é o símbolo da antiga aliança, ok, e o que é sol, é o símbolo da nova aliança, então, as leis morais de Deus, já estão refletidas em Cristo, por isso que Cristo falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, as leis de Deus, continuam ecoando ainda, e elas ainda, existem até os dias de hoje, muitas pessoas falam assim, olha, tem um versículo que diz o seguinte, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê, aí o cara fala, o fim da lei é Cristo, então eu estou na graça, eu posso tudo, eu faço tudo, então assim, a gente precisa entender que a graça não foi de graça, ela custou um alto preço, então, a salvação, ela vem por crer pela fé, mas, como Tiago fala, pelas obras manifestar a crença, por isso que Tiago fala, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras, Tiago está apontando exatamente, para isso, crer sem fazer, não é crer, então você tem uma fé falsa, a fé em ação, ela se torna uma fé produtiva, quando a gente vê dentro da Nova Jerusalém, que não tem sol nem lua, a Nova Jerusalém sendo nós, o que precisa? Não precisa mais das leis do Senhor, nem tábuas de pedra, nem pelos ditos de Cristo, pelo ensinamento dos apóstolos, porque agora nós receberemos corpos incorruptíveis, seremos revestidos de incorruptibilidade, então já não mais precisaremos das leis do Senhor, porque a Bíblia fala em Ezequiel 37, que o Senhor haveria de colocar as suas leis morais na nossa mente, e no nosso coração, lembra que eu falei, tudo que nós pensamos, modela o nosso comportamento, ok? Uma vez que as leis morais de Deus estão na nossa mente, no nosso coração, a gente não precisa mais das tábuas da lei, porque agora nós pensaremos como o Senhor pensa, Paulo fala que nós recebemos corpos glorificados, como o corpo do Senhor Jesus Cristo, então quando Jesus pensar, nós já sabemos, porque nós teremos a mesma natureza que o Senhor Jesus Cristo, revestido de toda incorruptibilidade, bem? Aí sim entramos no altar de holocausto, dentro do pátio, vocês sabem, passou aquela primeira tenda, primeira coisa que você dá de cara com o altar de holocausto, então você entrou na primeira porta, chamado caminho, eu expliquei aqui do caminho, a verdade e a vida, de cara você vai dar de frente com o altar de holocausto, por quê? Porque você precisa morrer, então assim, todo pecador que se chegava no pátio, já precisava morrer naquele momento, por isso botava-se a mão na frente do animalzinho, confessava o seu pecado a ele, e você matava o animal, depois o sacerdote limpava o animal, tirava uma parte para ser consumida pela sua família, a outra parte era queimada dentro do altar de sacrifício, e o sangue do animal era aspegido nos quatro chifres, aqui ó, chifre um, dois, três e quatro, simbolizando os quatro, assim nós temos a interpretação, simbolizando os quatro cantos da terra, Deus está mostrando que o pecado se alastrou por toda a terra, então quando se fazia isso, você estava dizendo que o sangue de um animal, de um cordeirinho, estava pagando o pecado daquela pessoa, ok? Vamos lá, Deus deu ordem a Moisés para colocar na porta, do lado leste, na parte oriental, apontando para o nascer do sol, o altar de holocausto, notamos que isso aponta para Jesus como o sol da justiça, como a luz do mundo, segundo o evangelho de João, Malaquias e também Isaías, olha só o que Isaías vai falar, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, está em Isaías, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, está em Malaquias 4,2, então nas sombras, o que significava esse altar de holocausto, quando eu falo sombras, eu estou fazendo referência à lei de Moisés, está bom? No passado, ao entrar pela porta, a primeira visão é o altar de sacrifício, o altar de holocausto, onde o animal era morto para pagar os pecados e o preço do pecado, o pecador colocava a mão na cabeça do animal, e o cordeiro confessava o seu pecado, daí então cortava a garganta do animal, ok, então, na realidade, agora vamos dar uma olhada na realidade, apontava para Jesus, que é o nosso cordeiro pascal, que foi morto para tirar o pecado do mundo, por isso, nós precisamos entender que nós precisamos passar pelo batismo, ok, a primeira coisa quando nos deparamos ao entrar no tabernáculo, era com o altar de sacrifício que nos ensina que para entrar na presença de Deus, é necessário morrer, se esvaziar de si, negando a si mesmo, santificando a carne do velho homem, por isso, o batismo, nós sepultamos o velho homem e ressuscitamos para o Senhor, então, o batismo é uma figura de morte, ok, quando você vai batizar alguém, você sepulta aquela pessoa e nasce novamente, eu tive a oportunidade de batizar uns internos de uma casa de recuperação que a gente estava ministrando, e a gente fala, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe, quando a pessoa levanta, ela levanta numa euforia, ela fala, parece um bebê quando vem ao mundo, e aí eu falo, parabéns meu irmão, porque agora você morreu para o seu velho homem, aquele é um símbolo, óbvio que o homem precisa crucificar a sua carne todos os dias, então, eu estava até colocando aqui, nós precisamos, ah, tá, tá, eu vou pular essa parte aqui, mas depois eu volto nela, mas eu vou falar, a cruz, na verdade, todas as igrejas colocam a cruz como sinônimo de vitória, certo, eu fui para Israel, comprei uma cruzinha, comprei uma correntinha, coloquei no peito, eu achei o máximo aquilo, e achei que eu virei o cristão coach, o cristão gospel, maneiro, símbolo de Davi, já fez isso também, está rindo, você já deve ter feito isso, então, assim, a cruz, na verdade, irmãos, deveria ser um sinônimo de vergonha para nós cristãos, porque naquele madeiro, Jesus foi crucificado por conta do meu pecado, do seu pecado, e se a gente olhar para os nossos pecados, a gente fala, nossa, eu já fiz isso, eu já fui isso, 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 então, a cruz, ela deveria ser um espelho, que reflete de volta para nós mesmos, sabe, quando a gente olhar para a cruz, em vez de olhar assim, Jesus venceu e tal, você tem que olhar para ele, fazer o que Jesus falou, toma a sua cruz, o que é isso? Vergonha, cruz é símbolo de vergonha, por que os romanos fizeram aquilo com ele? Queriam humilhar Jesus, colocou ele com uma roupa de escarlate, colocou ele com roupa de púrpura, o que significava isso? Nós vamos chegar lá na frente, escarlate, só nobres usavam, né, então, eles faziam aquilo, você não é rei, vamos botar uma coroa nele, rasgava a cabeça dele, e chicotava ele, depois colocava outra roupa vermelha nele, você não é nobre, toma aí, e batia nele, então, a gente precisa olhar a cruz como sinônimo de vergonha, Cristo pega a sua cruz e sai andando por toda Jerusalém até o Gólgota, até hoje no Monte Caveira ainda tem uma partezinha que dá para a gente perceber que é Monte Caveira, Jesus andou por toda Jerusalém sendo açoitado, guspido, xingado, o que é isso? É vitória? Não, é símbolo de vergonha, por isso que Cristo fala, pega as suas vergonhas e me segue, porque Jesus carregou a vergonha de todos nós, quando a gente olhar para as vestes sacerdotais, já já nós vamos chegar nela, você vai perceber que elas são pesadas, nos ombros e no peito, Jesus carregou, sabe, o peso do mundo inteiro nos seus ombros e no seu peito, então irmãos, a gente precisa ter aquele muro que separa o santo do profano que a gente falou, a gente precisa morrer para o nosso velho homem, o que é morrer para o velho homem? lembra que eu falei que eu ouvi uma ministração no domingo, quando chegava segunda-feira, batia a primeira onda, eu não tinha sustentação, porque eu não tinha a palavra de Deus, então qualquer vento de doutrina me levava, qualquer tipo de pecado te leva, qualquer tipo de coisa te atrai para outro lugar e te leva, e você fala, puxa, mas eu louvo tanto a Deus, eu glorifico tanto a Deus, eu sinto a presença de Deus, eu choro, mas não está relacionado a isso, a comunhão com Deus é conhecer a Deus, então assim, eu conheci a Rita e o Carlos, eu não sei o que eles comem, eu até falei para a Vanessa, vamos convidar eles para jantar um dia em casa e tal, mas eu não sei o que eles comem, eu sei que ela faz uma costela que é maravilhosa, mas eu não sei se ela come carne, de repente ela nem come carne, como é que eu vou conhecer eles? Andando com eles, conversando com eles, conhecendo mais a vida, perguntando, e como é que você pergunta para o Senhor? Você chega aqui todos os domingos e fala assim, pastor, pastor, mas o Senhor quer conhecer você de andar contigo, então você precisa ler a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é muito linda, quando você começa a ter revelações da palavra de Deus, você fala, nossa, mas era isso que o Senhor queria dizer? Eu nem tinha percebido isso, e quanto mais fundo você vai indo, como o rio de torrente de águas de Ezequiel, mais profundo você vai indo, Deus vai te dando mais camada de revelação, e aí você começa a se tornar, louco pela palavra de Deus, eu sou maluco pela palavra de Deus, porque quanto mais eu leio, mais a revelação de Deus me dá, esses dias eu fui fazer um estudo sobre a oração sacerdotal de Jesus, uma coisa tão simples gente, Jesus orou, imagina, o apocalipse inteiro está na oração, eu comecei a ver Gênesis, eu comecei a ver os profetas, eu falei, meu Deus, olha o que Jesus está falando aqui, Jesus está falando que, lembra dos 144 mil que nós falamos, você balança a sua cabeça, a Bíblia fala que os 144 mil andavam com Jesus por onde quer que ele andasse, na oração sacerdotal Jesus fala assim, pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo, eles, sabe, então você começa a perceber, olha, lá no apocalipse está mostrando que a gente anda por onde ele andar, nós vamos andar, entendeu, então assim, você começa a ver tanta coisa, você fala, meu Deus do céu, estou entendendo tudo agora, então, nós precisamos conhecer o Senhor, né, para adorar o Senhor da forma correta, ok? Vamos lá, então, aponta para Jesus que é o nosso cordeiro pascual, eu falei aqui do batismo, uma curiosidade sobre o altar de bronze é o seguinte, ele era feito de madeira de acássia, representando a natureza humana, o que acontece, a madeira de acássia era uma madeira difícil, todas as madeiras eram fáceis de tratar, mas Deus foi pedir logo a madeira de acássia, então, cara, eles tinham que tratar essa madeira todinha, planear essa madeira, é uma madeira totalmente torta, o que Deus está mostrando, se era a natureza humana? homem difícil de tratar é o ser humano, lembra das duas tábuas da lei? Deus escreveu em pedras, você vai ler pela Bíblia inteira, Deus falando assim, eu tive que escrever em pedra, porque vocês tinham o coração como de pedra, foi impossível, né, Deus está seis mil anos tratando com os homens, nós estávamos falando isso lá em cima agora, eu e o Carlos, Deus precisou de seis mil anos, o bichinho complicado, que é o ser humano, entendeu? Então, como Deus nos ama, ele é paciente e longânimo, aliás, seis mil anos é muito longânimo, então eu falo aqui que o altar, ele era feito de madeira de acássia, e revestido de bronze, falei dos quatro chifres, os quatro chifres representam também autoridade, que apontava para os quatro cantos da terra, está aqui esses chifres, em Apocalipse 6, 9, mostra o seguinte, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, deixa eu também fazer um parênteses, para você poder entender, quando eu te mostrei a visão do tabernáculo, aqui, então nós mostramos esse altar de sacrifício, esse primeiro templo aqui, esse primeiro objeto, toda essa parte aqui de fora, do lado de fora, é chamado de átrio externo, você vai ler alguma coisa em Apocalipse, talvez você não entenda, quando eu falo assim, que foi medido o templo, mas Deus falou assim, deixa a parte de fora do átrio, e não meça, porque ele foi dado, o anticristo pisado durante 1260 dias, você está falando 3 anos e meio, são os 3 anos e meio da grande tribulação final, a igreja, eu não falei que a igreja vai ser perseguida, e vai ser calada, possivelmente as igrejas serão fechadas, isso que nós temos, nós estamos fazendo aqui hoje, e a oportunidade que vocês estão tendo, ela é raríssima para os nossos dias, porque eu creio, eu creio assim, que até a igreja da América do Sul vai ser fechada, Oséias 8, 10, se não me falha a memória, 8, 11, diz o seguinte, vai haver dias, em que vai haver uma fome e uma sede muito grande, não só de pão e nem de água, mas de toda a palavra de Deus, o que Deus está dizendo? Não vai ter palavra, quando as noivas correrem, já viu a parábola das noivas, as 10 noivas, sim, quando elas saíram com seu candeeiro cheio de azeite, umas tinham cheio de azeite, e também tinham um potinho com mais azeite, lembra? Elas tinham um potinho com mais azeite, quando as outras falaram, não, mas o nosso noivo vem antes da meia-noite, meia-noite é a parte mais tenebrosa, certo? Da noite. Também aponta para o tempo mais maligno que vai se levantar sobre a terra, que é a grande tribulação. Ela fala, não, o nosso Senhor vai vir antes, elas não guardam azeite, azeite como fé e a palavra de Deus. então quando elas procurarem a palavra de Deus, não vai ter mais a palavra, não vai ser mais encontrada. Então, é importante a gente estudar isso que nós estamos fazendo aqui hoje, para você ter o quê? Aumentar a sua fé, dobrar a sua quantidade de azeite na sua botija, para que quando chegar os dias maus, você possa sobreviver. Lembra que Cristo falou, se aqueles dias não fossem abreviados, está lá no sermão da montanha, no sermão não, no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam, porque vai ser dias de grande tribulação, ok? Mas na parábola das dez virgens, nós percebemos o quê? Que cinco delas, cinco delas traziam azeite reserva, só que elas também dormiram. Se você ler na parábola, é engraçado, porque as dez dormem, e eu não tinha tido esse insight, ou seja, toda a igreja de Cristo vai estar dormindo na última hora, não vai se aperceber. Mas, ouve-se o grito da meia-noite. Ao grito da meia-noite, lá a palavra grito chama-se Yom Teruah. Yom Teruah era um toque de trombeta que se dava no dia da expiação. Então, tocava-se trombeta durante sete dias, para alertar o povo para o dia da expiação, no dia do Yom Kippur. E no último dia tocava o grande chifre de carneiro. O que era isso, Max? Deixa eu explicar para você. Você sabe que em Apocalipse tem o toque das trombetas, né? São sete trombetas de Deus. Então, o que acontece? Tocava-se sete dias trombetas, falando para o povo. Santifica. Tira o fermento da sua casa. Estou falando nas sombras, tá? Tira o fermento da sua casa. O que é fermento para nós? Símbolo de pecado. Se santifica. Sete dias vocês precisam se santificar. Lembra dos sete anos finais da grande tribulação, das setenta semanas de Daniel? Falta sete anos finais. É um hiato de tempo e foi jogado agora para a última parte. Isso vai acontecer com nós. Eu acredito que vai ser para os nossos tempos, tá bom? Eu ainda acredito que o arrebatamento da igreja é para os nossos tempos. Mais tardar, creio eu, que seja para o tempo dos nossos filhos. Então, são sete anos. São sete anos finais. E nós sabemos que no meio desses sete anos, três anos e meio, é quebrado o poder do povo santo, como eu falo em Daniel 12. O que é quebrado o poder do povo santo? A igreja vai ser calada. A Bíblia fala em Zacarias que o azeite de ouro vai parar de verter. Azeite de ouro é a pregação da mensagem do Evangelho de Cristo. A alma se convertendo. Pessoas adorando ao Senhor. Sendo igreja, porque eu só sou igreja dentro do corpo. Se eu estou em casa, eu não consigo ser igreja. Nós somos igreja quando nós estamos unidos, juntos. Esse é o símbolo de igreja. Então, o poder do povo santo vai ser quebrado. E a Bíblia fala que vai se estabelecer a abominação desoladora. Tá bom? Então, muita gente acredita que vai construir o terceiro templo, que vão oferecer um sacrifício, que a novelha vermelha já está pronta. Eu respeito muito o entendimento de todos. E vou fazer um outro parêntese aqui para dizer assim, Eu respeito a sua linha teológica. Se você é pré-tribulacionista, acredita que você vai ser arrebatado antes, amém, eu acredito. E posso comer com vocês. Pode me chamar para almoçar que eu vou. O pastor Elias é pré-tribulacionista, a gente almoça junto e se diverte junto. Tá bom? Então, assim, eu respeito muito a sua visão. Mas a igreja estará na última hora sobre a terra, sendo o baluarte da verdade do Senhor, sendo as testemunhas do Senhor, para que o Senhor possa julgar e cobrar o sangue de Cristo dessas pessoas ímpias que não se converterem. Então, o Senhor... Lembra que eu falei? Deuteronômio 28. Por uma testemunha só, não vai morrer. Mas por duas ou mais testemunhas, vai morrer aquilo que havia de morrer. E o Senhor precisa das suas testemunhas na terra. Então, voltando para as noivas, quando se ouviu o grito da meia-noite, grito significa ion teruá, que é toque de trombeta, quando se ouviu o grito da meia-noite, cinco acordou. As outras cinco não acordou. Se você ver, né? São dez. Tá faltando duas. Aí você vai entender das sete igrejas da Ásia, que só duas estão acordadas, Esmirna e Filadélfia. Então, você vai completar o doze, que é a plenitude do povo de Deus. Mas isso é tema para um outro estudo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, Deus conta com a gente para essa última hora. E eu comecei aqui falando hoje que nós somos as sementes que Deus vai usar para mudar a nossa geração. Max, por que você está falando isso? Porque Deus está levantando grupo de pessoas para pregar a palavra de Deus, a verdade. E como que eu vou conseguir pregar a verdade se eu não olhar para o passado? A Bíblia fala que o Antigo Testamento serviu de referência para nós. E eu tinha fechado o Antigo Testamento. A minha Bíblia só existia novo. Tá? Vinte e quatro anos de cristão, mas pelo menos aí uns vinte anos eu não olhava para o Antigo Testamento. Não olhava. Não, isso é sombra. Eu estou na realidade, eu estou na graça. Se eu pecar, eu estou na graça. Se eu fizer errado, eu estou na graça. Meu irmão, eu era um sério candidato ao inferno. Por quê? Porque a salvação vem pela sinergia do Espírito Santo e do homem. O Espírito te mostra, você faz. O Espírito te mostra, você não faz. O Espírito te mostra, você não faz. Aí você vai cobrar o quê de quem? Você sabe o que é certo e errado. Hoje, se eu falar que fazer tal coisa é pecado, você vai falar, ah, é pecado. Fazer tal coisa é pecado? É. Fazer tal coisa desagrada o Senhor? Não vamos nem falar de pecado, não vamos falar de desagradar o Senhor. Você vai falar, é. Mas quem colocou isso na sua mente? Ah, foi a pastora. Não, não foi a pastora. A Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus que escreve as suas leis morais na nossa mente e no nosso coração. Então, nós já sabemos o que é certo e errado. Meu filho pequeno sabe o que é certo e errado. E quem ensinou tudo aquilo para ele? Hoje, tudo bem. A gente pode falar que é o YouTube, né? Que o YouTube é uma coisa de louco. Mas, assim, você pode pegar uma criancinha pequenininha. Ela tem muito cuidado com algumas coisas. Por quê? Porque já está sendo implantado dentro da mente e do coração dela. através de nós, que somos as testemunhas, os pais, né? As testemunhas dentro de casa. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Bom, vamos passar para cá? Deixa eu ver. Tá. O muro que separava. Nós estávamos aqui, né? Isso. Eu falei da metonímia para vocês. Falei. Falei do altar de sacrifício. Vou voltar aqui. Tá. Foi por isso que eu entrei na Apocalipse, né? Que eu fui falar aqui, na parte da Apocalipse 21, que não era para medir o pátio. Bom, vamos lá. Passando aqui, então, por essa parte aqui, que era o altar de sacrifício, né? Aqui se cortava os animais. Aqui botava, está vendo? O sacerdote está botando a mão na cabeça do animal, confessando o pecado para poder degolar o animal aqui, para depois queimar o animal aqui. Aqui, agora, é a pia de bronze. É importantíssimo para a gente a pia de bronze, tá? Vamos lá. Depois do sacrifício, vem a pia de bronze com água, que era a representação da purificação. Na antiga aliança, era para a purificação da pessoa que ia entrar no local santo. O sacerdote precisava se lavar. Está vendo aqui, ó? Ele tinha que lavar os seus pés e as suas mãos para poder adentrar a tenda, um lugar santo, ok? Na nova aliança. Paulo escreveu sobre isso em Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circunciso o que é exteriormente na carne. Trazendo isso a nós, Deus criou um povo que se chama pelo seu nome e agora é circuncidado no coração pelo Espírito Santo. Ou seja, o coração obediente, receptivo e justo. Agora eu vou trazer para você o significado mais prático. A pia é fundamental para a vida do cristão. Ela aponta para a purificação diária. A palavra do Senhor é quem nos limpa dia a dia. Veja a importância de ler a palavra de Deus diariamente. Ela é lâmpada para os nossos pés nesse mundo de escuridão. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus disse isso em João 15, 3. Olha o que o salmista fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, entenda que você precisa estudar as escrituras e não conheça o Senhor somente de ouvir o seu irmão falar. Leia, medite, o Espírito Santo do Senhor vai falar com você. Somente pela palavra somos curados, transformados, recebemos conversão ou metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, de comportamento. Está ligada a arrependimento. Então, arrependimento, quando a pessoa fala assim, estou arrependido, eu quero me converter. A palavra conversão vem de metanoia, que é mudar o seu pensamento, mas mudar o seu comportamento também. Tem muitas pessoas que falam que são convertidas, mas não mudam os seus comportamentos. Então, não tem uma conversão ainda. Nós sabemos que a atitude de aceitar o Senhor Jesus Cristo, ou reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, ele é um ato. Mas a gente sabe que transformação é um processo. Então, tem muitas pessoas que levam muito tempo para deixar de fazer muitas coisas que faziam. Por isso que eu falo que Deus é longânimo. Lavagem dos pés e mãos, que os sacerdotes faziam. Então, os sacerdotes precisavam lavar os seus pés e as suas mãos antes de entrar no lugar santo. Isso aponta para nós. Para entrarmos na presença de Deus, precisamos ter mãos e pés santos. Devemos andar nos caminhos de santidade e as obras de nossas mãos devem ser santas. Seja santo o levantar das vossas mãos. 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. Então, na antiga aliança, irmãos, eles lavavam os pés e as mãos, simbolizando o quê? A santidade. Eu estou me purificando para entrar no santo. Não era o santo dos santos, era somente o santo. Esse aqui, que está vestido de branco, é um sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no santo dos santos, que é um local mais à frente. Quem lembra aqui de Jesus fazendo a lavagem dos pés dos discípulos, antes de ser crucificado? Ele lava os pés. Ele está simbolizando algo ali. E aí, Pedro, Pedro era impulsivo, né? Possivelmente era meio Max, assim, meio pilhado. Ele fala, não, o senhor não vai lavar meu pé. Eu vou lavar o pé do senhor e tal. Jesus fala assim, Pedro, o que eu faço agora, você não vai entender. Mais para frente, você vai entender. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí, Pedro, ele fala, então lava tudo. Lava, 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 lava tudo já. Jesus fala, não, só tenho que lavar o seu pé. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar algo para eles. Está mostrando dos pés santos. Jesus fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, por que precisava limpar os pés deles? Exatamente por isso. Para que os seus caminhos sejam santos. Jesus está apontando que ele é o único caminho. Então, nós precisamos saber por onde nós andamos, o que nós fazemos. Precisamos corrigir o nosso trajeto sempre, mantendo pés e mãos limpas. Exatamente por quê? O pé te leva para algum lugar. Bom ou ruim, ok? E a mão é a mesma coisa. Questão de atitude. O que você vai oferecer ao senhor? Qual oferta que você vai oferecer ao senhor? Como que está a sua vida na presença de Deus? Então, os seus pés e as suas mãos precisam estar santificados, tá bom? Então, eu te mostrei sombra e realidade também. A mesa dos pães. Do lado direito, ficava a mesa dos pães asmos, feitas de madeira de acássia e revestida de ouro. Representava a natureza humana, revestida pela natureza divina. Então, ela ficava no local santo e deveriam ser untados com azeite. Esses pães que ficavam sobre a mesa precisavam receber azeite deitado em cima deles todos os dias. Na antiga aliança, representava aqui o maná que Deus deu de comer ao povo no deserto. Eram colocados dois pães em duas pilhas. Então, aqui, a representação do maná, do pão. As doze tribos estão representadas nos doze pães. Mas você pode ver que são duas pilhas de dois pães, tá? Isso está apontando para as duas casas de Israel, que são judeus e gentios. Simplesmente assim, ok? Deixa eu contar rapidinho uma história, porque eu acho que isso vai ser importante. Lembra que eu falei dos adicionais? Quem topava receber um pouquinho de adicional? Então, eu já vou saltar aqui para frente, só para mostrar aqui para vocês. Olha só. Então, esses aqui são os adicionais do estudo. Se você entender os mistérios das duas testemunhas, está vendo? Nós temos o sol e a lua. Engraçado que nós temos doze horas de sol e doze horas de escuridão, né? O que significa doze? As doze tribos, os doze apóstolos. Então, Deus tem os seus tempos determinados. O Senhor separou em sol e lua. Aqui, nós podemos ver as duas tábuas do testemunho. São duas tábuas do testemunho. Então, elas são o quê? Testemunhas de Deus, ok? Josué e Caleb, as duas testemunhas do Senhor. A mesa com doze pães, seis para cada lado. Dois montes, dois ungidos do Senhor. Olha lá, na tampa da arca, os dois querubins na tampa da arca, guardando a glória de Deus. Olha só. É obrigação nossa guardar a santidade de Deus. Nós vamos chegar na parte do propiciatório e você vai ver a importância dos querubins. E você vai falar assim, ah, são anjos que guardam a santidade de Deus. Não, 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 não. Aponta pra gente. Somos nós os responsáveis de guardar a santidade do Senhor, ok? Vamos lá? Olha só. Em Ezequiel, ele mostra duas varas. Ele fala assim, Ezequiel, pega as duas varas e profetiza novamente para todas as tribos que eu vou unir eles novamente, ok? Já vou contar essa história pra vocês rapidinho. Lá em Zacarias 4, o candelabro de ouro e as duas oliveiras. Zacarias tem uma imagem que ele vê um candelabro e duas oliveiras. As duas oliveiras estão vertendo o azeite para o candelabro que verte azeite, para esse pote que verte azeite para o candelabro. Aí ele não entende. Deus fala, vou te contar. São esses os dois ungidos, as duas oliveiras que assistem diante do Senhor. Duas oliveiras que assistem diante do Senhor. Olha só, sempre dois, ok? Então são os dois ungidos na minha presença. Quem são os dois ungidos? Já vamos chegar lá. Antiga e nova aliança, eu já falei. Olha o que Cristo falou. Vocês são as minhas testemunhas. Depois ele fala, sermiês testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, certo? O cumprimento da profecia de Ezequiel 37 é na cruz do Calvário. Ele fala, novamente, eu vou unir judeus e gentios num único povo. Pega as duas varas, segura aí e mostra que eu vou unir as duas casas de Israel de novo. Olha só, Judá e Efraim. Você vê que Efraim significa duplamente próspero. Então é uma vara maior do que Judá, que é uma vara menor. Já vou contar essa história já, segura aí. E olha só, Jesus fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não entendia por que Jesus falava isso, né? Que estranho, né? Até porque eu sempre imaginei que Israel, judeu, israelita, judeu e hebreu é a mesma coisa. E é, mas não é. Mas eu vou explicar por que não é também. Tá joia? Olha só, Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular? Já ouviu falar pedra de esquina? Sim. Por que é a pedra de esquina? Ele pega a parede norte com a parede de sul, só uma pedra que une as duas paredes. Então você vai em Jerusalém e tem aquelas portas antigas. E o que que segurava aquelas portas? Uma pedra angular. É ela que fazia a junção de norte e sul. Quando fala pedra de esquina que os construtores rejeitaram, é isso aqui. Você ia levantar uma parede, quando fazia a curva, a gente enche de coluna, certo? Aqui nós chamamos coluna. Lá eles chamam de pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Então a gente começa a entender muita coisa que a gente não sabia. E olha só, Jesus no meio de duas testemunhas, judeus e gentios. Por quê? Um, o que que ele falou? Se você é o filho de Deus, olha só os judeus, você não é o Messias. Nós não queremos saber de você. O Messias vai vir num alazão, um cavalo branco, ele vai sentar no trono de Davi e tal. Jesus veio montado num jumentinho, pra se cumprir Isaías. E eles não entendiam. E eles falam, você não é o nosso Deus. Se você é Deus, desce daí, salva você e salva a gente. Foi esse cara aqui, né? Esse ladrão aqui. Agora olha o outro. Não, a gente fez tudo pra estar aqui, mas você não fez nada pra estar aqui. Então, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim, quando você entrar no seu reino, Jesus fala o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é isso? Então, por que que eu tô mostrando todas essas coincidências, que não tem nada de coincidência nisso? Deus tem um plano divino pra abençoar todas as famílias da terra. E como o Senhor faz isso? Através dos seus dois ungidos. As duas casas de Israel. Vou deixar nessa tela aqui. As duas casas de Israel. Veja só. Lá no Gênesis, Deus sabia que o seu povo ia se dividir. E ele ia multiplicar o seu povo. O que ele fala pra Abraão? Abraão, de você eu vou fazer duas descendências. Uma, como as estrelas do céu, se você puder contar. E como as areias da terra. Olha só. Que incrível. Ele tá mostrando uma descendência de onde viria o Messias e da terra, de onde são os homens. E ele fala isso, Abraão. Reforça em Isaac. Reforça em Jacó. Forma-se as doze tribos. E não é à toa. Você vê que o primogênito é Esaú. Mas Jacó rouba a benção de Esaú. E assim vai acontecendo. Em várias famílias, né? Passa por Jacó. Passa por Esaú. Depois, Manassés e Efraim. Quando José já tá cego. Ele vai dar a benção da primogenitura. O que ele faz? Ele troca a mão. Lembra disso? Ele troca as mãos. Por quê? Ele já tava cego. Ele pensou, Efraim significa duplamente abençoado. Então, eu vou abençoar Efraim. E aí ele fala, não, meu pai. Esse aqui. Ele falou, eu sei, eu sei. Mas o Espírito Santo de Deus me guiou assim. Por quê? Ele sabia da benção que foi dada Abraão, Isaac e Jacó. Então, a gente percebe que o primogênito era pra ser abençoado. Mas sempre o segundo foi abençoado no lugar do primogênito. E a gente vai vendo isso chegar. Quando se completa as doze tribos, as doze tribos são levadas pro cativeiro da Babilônia. E o povo fica quarenta anos cativo. Destrói o templo. Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém. Saqueia o templo e leva tudo. Quando eles voltam, eles voltam a adorar o Senhor. Eles voltam a erigir o altar. Fazer o sacrifício. Adorar o Senhor de ano a ano, etc. Isso é do profeta Agel. A gente vai ler isso muito no profeta Agel e Zacarias. Deus levanta dois profetas. Agel e Zacarias. Pra profetizar sobre isso. Mas aí o que acontece? Quando o povo de Samaria, vamos dizer assim, perdão. Quando as dez tribos do Reino do Norte, eles são levados cativo pra Síria. Quando eles voltam, eles voltam cheios de costumes. E eles não voltam mais a adorar a Deus. A Bíblia fala e vai contar no livro de Reis também. Que eles trazem todos os costumes do povo assírio. Então eles se misturam entre as nações. Então quando Jesus fala assim, eu vim pras ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tá apontando pro Reino do Norte que se perdeu. Eles foram cativo, mas quando eles voltaram da Síria, eles não voltaram mais a adorar o Senhor. O que que aconteceu? Judeus então não queriam mais saber de israelitas. Ele falou, vocês vão morar na região da Samaria. As dez tribos ficaram habitando na Samaria. E duas tribos ficaram habitando em Jerusalém. Então, que tribo que ficou em Jerusalém? Ficou Judá e Benjamim. E as outras dez tribos ficaram na região da Samaria. Por isso que judeus e samaritanos não conversam. Você vê na Bíblia que judeus e samaritanos não conversam. Por quê? Eles criaram uma apatia entre eles. Não, a gente não conversa com vocês. Vocês não voltaram a adorar o Senhor. Vocês não são mais povos de Deus. Você vê que Jesus tá falando com a mulher samaritana no poço de Jacó. O que que ele fala? A mulher fala assim, nossa, não era nem pra gente estar conversando. Porque judeu não fala com o samaritano. Daí Jesus vai correndo, transcorrendo no assunto pra explicar exatamente pra ela que ele veio exatamente pra esse povo que estava perdido. Tudo isso aconteceu por causa do pecado de Salomão, que foi mais atrás. Quando o Salomão peca, o Senhor fala, olha, segue os estatutos, os mandamentos que eu dei ao seu pai e você vai ter um bom reino. Só que a Bíblia fala que Salomão peca. E Deus chega pra Salomão e fala assim, ó, Por amor ao seu pai Davi, eu não vou rasgar o teu reino na sua vida. Mas quando você morrer, eu vou rasgar o seu reino em dois. Eu vou partir em dez tribos que eu vou dar pro teu conservo e duas tribos eu vou dar pro seu filho. Roboão e Jeroboão. E assim se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. Pra que que eu contei toda essa história? Casa de Israel e judeus. Então, judeus e israelitas. São dois povos distintos. Dez tribos do norte, onde ficaram os israelitas, era chamado tribo de Efraim. Então, quando você lê na Bíblia, a casa de Israel, você precisa entender que são dez tribos que estão se relacionando. Quando você vê a casa de Judá, você vai entender que são duas tribos. Benjamin e Judá. Parece meio confuso, mas não é. Veja só. Pelo pecado de Salomão, Deus rasga o reino dele. Então, fica duas casas. Os dois ungidos do Senhor. Toda a plenitude do povo de Deus está sobre duas pessoas. Judeus e gentios. Por que os samaritanos foram chamados de gentios, israelitas? Porque eles se misturaram com o povo da Síria. Quando voltaram, eles voltaram trazendo seus deuses, baluars. Eles não voltaram mais pro templo. Os judeus expulsaram eles do templo. Vocês não vão adorar aqui. Por isso que a mulher fala, Senhor, onde que a gente deve adorar? Aqui, em Jerusalém, outros falam no monte. Jesus fala assim, olha, já chegou o tempo e o tempo é esse. Que o verdadeiro adorador adorará em espírito e em verdade. Por quê? Eu sou Deus na terra, Jesus estava falando. Agora vocês vão me adorar nesse templo. Não é isso? Jesus faz a transição de aliança. Quando ele fala, destruam esse templo em três dias e o reconstroem. O que Jesus estava mostrando? E ali existe uma transição de aliança. Que esse templo, como a gente está vendo, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, ele vai ser extinto para sempre. Por isso que eu falo que nós não acreditamos mais na construção do terceiro templo. Pode ser até que se construa o terceiro templo, porque os judeus até hoje não adoram o Senhor. Não sacrificam a Deus. Porque eles vivem na sombra. Eles querem novamente erigir o templo. Eles querem matar animais. Eles querem queimar incenso agradável ao Senhor. Mas nós que já temos a luz do Evangelho, já temos a graça do Senhor, sabemos que isso não era a respeito disso que o Senhor queria. O Senhor estava nos ensinando a vivermos pela graça. E o que é a graça? Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, quando eu mostrei para você todas essas coincidências aqui, das duas testemunhas, é porque eu estou mostrando para você judeus e gentios. Querubins da tampa da arca, as tábuas do testemunho, o Senhor sempre faz dois. Por quê? Vocês são as minhas testemunhas. Lembra dos 144 mil que nós falamos que é a plenitude do povo de Deus? A plenitude do povo de Deus também está manifesta nas duas casas de Israel. Judeus e gentios. Tá bom? Agora sim, qual que é a diferença de judeu, israelita e hebreu? Então, vamos lá. A título de curiosidade só. Hebreu são todos aqueles que vieram da linhagem de Abraão. Quando Nimrod erige a torre de Babel, Deus desce e confunde a língua de todos. E quase ninguém mais falava o mesmo idioma. Era uma confusão. Então, um homem chamado Heber, você vai ver isso lá na genealogia em números, depois vocês podem me cobrar no WhatsApp que eu passo o versículo certinho. Heber, ele juntou as pessoas que falavam o mesmo idioma que ele e aí ele se colocou como hebreu, tá? Porque heber vem da raiz hebreu. A gente vai ler na nossa Bíblia hebreu, mas é hebreu. Então, eles saíram falando o quê? Hebraico. Hebreus, né? Vamos dizer assim, hebraico. Então, todos aqueles povos ali ficaram falando hebraico. E aí eles foram para a região da Mesopotâmia, ok? Dali saiu Abraão, o pai da fé, e assim veio. Aí, aonde a gente divide? Israelitas de judeus. Exatamente na separação, né? Porque eles eram hebreus até as duas casas de Israel. Quando Deus rasga o reino de Salomão, aí fica Judá e Benjamin de um lado, onde a capital é Jerusalém. Então, eles passam a ser chamados de judeus. E as dez tribos no norte vão habitar na região da Samaria, que é a capital daquela região. Eles falam judeus, mas eles passam a ser chamados de israelitas. Então, agora vocês já sabem que israelitas são as dez tribos e judeus são as duas tribos. Hoje, se você perguntar para uma pessoa as dez tribos do norte, ninguém mais sabe que tribo quer que tribo. Até porque, depois da diáspora, quando o general Tito entra em Jerusalém, incendeia o templo, eles saem por aí e eles não ficam mais em Jerusalém para não ser mortos. Então, quando vem a diáspora, a palavra vai ser pregada em vários outros continentes, ok? Então, quando a pessoa fala assim, eu sou judeu, é muito difícil de saber de que tribo você é hoje. Então, teve uma irmã que falou assim, ah, vou fazer sua genealogia, vou descobrir que você é da tribo, acho que ela falou que eu sou da tribo de Manassés, alguma tribo assim. Ah, legal, bacana, mas assim, isso não serve de nada para mim. Porque o Senhor não tem mais tribos hoje. O Senhor tem os seus dois ungidos. A plenitude do seu povo, amém? Deus hoje tem um corpo só espiritual, chamado igreja. Lembra que nós falamos que a nova Jerusalém que descia do céu é a habitação de Deus para a eternidade? Então, é isso que Deus quer. Deus quer uma família de muitos povos. Deus não quer mais divisões. Lembra que nós falamos também que o mar já não existe? Não tem mais divisão, não tem mais separação. Quando Deus profetiza aqui para Ezequiel, olha, pega as duas varas na mão, levanta e profetiza. Uma nova vez, uma única vez, eu vou unir judeus e gentios novamente pela cruz de Cristo. A profecia ali não fala a cruz de Cristo, ok? Mas se cumpre na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. que judeus e gentios agora são parte de um único povo. Paulo vai falar em Efésio o seguinte, o muro de separação que estava entre vocês foi derribado. E agora vocês são unidos pelo sangue de Cristo. Então, o que ele está mostrando para a gente? Que o sangue de Cristo é quem une judeus e gentios. A circuncisão agora não é mais no prepúcio, a circuncisão agora é no coração, ok? Então, eu fiz uma adenda aqui só para adicionar o nosso conhecimento, tá? Falei demais, né? Claro, ninguém vai falar, está tudo de máscara. Ai, meu pai, vamos lá. Bom, Jesus Cristo, ele é... Vamos falar da realidade, tá? Então, a gente já sabe que esses dois pães eram a representação das duas casas de Israel. Porque são seis e seis. Doze, doze tribos. Só que Deus mostra que está dividido, ok? Então, era um símbolo. Jesus Cristo é o nosso pão vivo que desceu do céu. Ele nos dá a vida eterna. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito frutos. Está em João 12, 24. Uma curiosidade é que os pães da proposição simbolizavam as doze tribos divididas em duas partes. Está vendo que eu acabei de falar para vocês? E ele apontava para as duas casas de Israel após a divisão do reino de Salomão. Está bom? Bom, então, vocês já tiveram um jabazinho, né? Para a gente explicar todo o processo. Aí você já aprendeu. Se alguém perguntar para você qual a diferença de judeu, você já sabe qual a diferença de israelita. Você já sabe qual a diferença de hebreu. Então, esses adicionais são importantes. Aí nós temos o altar de incenso, que ficava bem na frente do véuzinho. Está bom? Vamos lá. O que representa o altar de incenso? No lugar santo tinha um altar menor, tipo de ouro, para queimar incenso e especiarias. Na antiga aliança, o altar de incenso era queimado os incensos feitos por especiarias para subir aos céus com um aroma agradável ao Senhor. Então, lá queimava-se incenso todas as manhãs e tardes, tá? Isso era estatuto perpétuo. O sacerdote precisava vestir as vestes brancas e entrar lá dentro. Não eram vestes talares, aquelas que singiam o peito. Era só branco mesmo. E nós vamos ver isso, acho que dois slides para frente. E ele queimava incenso manhãs e tardes. Assim como a menorá precisava acender manhãs e tardes. Dois símbolos, né? Está sempre apontando para dois. Você vai entender. Manhãs e tardes. O porquê disso. E aí você vai começar a entender. Se ele tinha que deixar aceso e oferecer sacrifício manhãs e tardes, quando você lê Daniel 9, 10, 11, 12, você vai ver que o abominável da desolação vai fazer cessar o sacrifício de manhãs e tardes. Você fala, opa, eu vi isso no tabernáculo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calar o povo santo. Por isso que nós falamos aqui. Então, tudo vai se conectar. Bom, na realidade, as orações dos santos que chegam à presença do Pai com um aroma agradável. Então, aqui está apontando para as nossas orações, ok? Quando nós queimamos incenso ao Senhor. Em Apocalipse 8, 2. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante do trono de Deus e lhe foram dadas sete trombetas. Vi outro anjo que ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Olha só o que é o incenso do altar. Orações de todos os santos. Está falando em Apocalipse. Sobre o altar de ouro e se acha diante do trono. Da mão do anjo subiu a presença do Senhor uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha o que o anjo fez. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. E houve trovões, relâmpagos, terremotos e vozes. Então, os sete anjos tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Então, eu quero mostrar para vocês que essa parte aqui é exatamente as nossas orações. Quando a gente levanta de manhã e ora antes de ir para o nosso trabalho, eu vou acreditar que você ora toda manhã antes de ir trabalhar, ok? E todo dia de tarde ou no pôr do sol, você também oferece sacrifícios agradáveis ao Senhor. Veja, não é que Deus é um Deus carente que precisa que você fique orando. Deus quer comunhão com você, entendeu? Às vezes eu falo para minha esposa, pô, eu queria tanto conversar com você, mas a gente dorme junto, a gente come junto, a gente anda junto. Você não entende. Eu preciso de um tempo só com você. Aí a gente vai caminhar, não é? Às vezes eu falo isso para ela. Às vezes eu venho de um cliente de São Paulo muito mal, assim, eu falo, meu, eu preciso, o que você está fazendo? Eu estou em tal lugar. Eu falei, vai correndo para casa que a gente precisa caminhar. A gente bota um tênis e fica caminhando. Faz bem, né? Obviamente. Mas, assim, não é o caminhar em si, é conversar. Então, isso chama-se relacionamento. Queimar incenso na presença do Senhor é a gente mostrar o nosso dia a dia para Deus. Nossa, Deus, hoje foi um dia tão difícil. Deus, hoje aconteceu uma coisa muito legal, muito maneira, eu curti isso, isso, isso. Deus te chama para esse relacionamento. A gente pode ver que Jesus, ele queima incenso na oração sacerdotal. Ele diz assim, ó, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles ainda que virão. Jesus está orando até pelas pessoas ainda que virão do nosso século. Jesus, quando ele está fazendo a oração sacerdotal. Aliás, Jesus faz três orações. Eu não vou entrar, porque é profundo essas três orações de Jesus, mas é lindo. Jesus vai orar uma vez, volta, os discípulos estão dormindo. Você já conhece a palavra. Vai orar de novo, volta, eles estão dormindo. E a terceira vez ele fala, bom, vamos aí, porque já está chegando aquele que vai me trair. Então, ali tem uma representação gigantesca essas três orações de Jesus, tá bom? Mas quem quiser, pode me chamar aí no WhatsApp, eu mando para vocês o vídeo e o e-book desse estudo. O candelabro de ouro também ficava dentro do santo, tá? Está lá em Êxodo 25, 31. Depois de passar pela porta de linho fino, chegava-se o santo lugar. Ele ficava a menorar ou candelabro ou candeeiro. Algumas bíblias você vai ver menorar, outras candelabro, outras candeeiro, mas fala do mesmo assunto, tá? É um candelabro. É esse aqui, esse grandão. Ele é bem grande mesmo. Nas sombras, o candelabro, ele tinha sete lâmpadas e a ordem de Deus para Arão, né, e os sacerdotes, era que a lâmpada nunca podia se apagar. Era um estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Levíticos 24, do 1 ao 4. Aí você fala, o estatuto perpétuo, mas eu já não tenho mais templo. Como que é o estatuto perpétuo para sempre? Hoje nós não somos, nossas orações, a nossa vida já não é uma menor acesa. Nós estávamos aqui louvando e eu fui ali visitado por Deus quando eu estava falando sobre o óleo, mantendo a nossa chama acesa. Então, sabe, vertendo o azeite dentro de nós. Azeite como fé, azeite também como a presença do Espírito Santo dentro da vida do cristão. Quando a gente fala de azeite, a gente é automaticamente remetido para a parábola das dez virgens e nós já vamos chegar lá. Bom, na nova realidade, na realidade, na nova aliança, as sete chamas do candelabro são as sete igrejas do Senhor sobre toda a terra, ou seja, a plenitude da sua igreja. A chama acesa é o Espírito Santo do Senhor iluminando a igreja de Cristo. Olha só o que fala em Apocalipse, voltei-me para ver o que falava comigo. Lembra, João foi arrebatado, Apocalipse 1, e ele fala que viu coisas. Quando ele vira de costa, voltei-me para ver quem falava comigo, e vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes talares singido à altura do peito, vestes talares de ação, vestes de sumo sacerdote. Só ele pode entrar no lugar santo dos santos. Então, João tem uma visão de Jesus fazendo exatamente isso aqui, andando no meio de sete candeeiros e a Bíblia fala que ele estava limpando os candeeiros, que era o ofício do sacerdote. Limpar os candeeiros, colocar o azeite e acender as chamas. E elas não poderiam se apagar nunca. Ok? Jesus está no meio da sua igreja. O que João viu foi o Senhor Jesus Cristo caminhando pelo meio da sua igreja. Lembra que nós falamos metonímia? Então, é uma figura de linguagem que aponta para algo. A visão que João teve não era uma visão real. Jesus não está ali acendendo um candeeiro. Jesus está mantendo acesa a sua igreja. Candeeiro, como igreja, ou candelabro, como igreja. A chama, como o Espírito Santo de Deus, limpando, tirando o pecado, repreendendo, exortando, que é isso que a pastora faz aqui. A pastora exorta, repreende, sabe? Colocando vocês de novo no prumo. Vocês saem para lá, traz vocês para cá toda semana. Basicamente é isso, tá bom? Muito legal. Lembra da promessa de Jesus? Ah, tá, tá, tá. Bom, curiosidade. O candelabro ficava do lado esquerdo, no norte, que também representa o coração do homem, que fica do lado esquerdo do corpo. Deus mostra a importância de ter o Espírito Santo e o coração, dentro do coração do homem, sendo luz, guiado na justiça e no juízo, tá? Na parábola das dez virgens, nós vemos que o azeite das virgens nécias estava se acabando. Isso aponta para a fé na palavra de Deus, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós também podemos ver o salmista comparando essa lâmpada como luz para os nossos pés, lá em Salmo 119. Jesus afirma que quando eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele mostra para os seus discípulos e quando ele não estiver mais no mundo, os discípulos são a luz do mundo, tá bom? Aqui eu quero fazer um parênteses, quero fazer um parênteses para mostrar um outro adicional para vocês, rapidinho. Vamos lá. Então nós já sabemos que a igreja do Senhor, ela é ela é representada pelo candeeiro, certo? Por quê? Porque lá em Apocalipse, Apocalipse 1, 20, está dizendo o seguinte, olha, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão, nós falamos aqui e dos candeeiros, ele está dizendo as sete igrejas são os sete anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas da Ásia. Agora vai, João, e escreve essa carta para as sete igrejas e João passa a escrever o Apocalipse para as sete igrejas. Ao mesmo tempo que Jesus escreveu essas cartas para as sete igrejas, ela serve de referência para a gente, para saber por os nossos dias como vai ser o levantar do anticristo, como as coisas vão suceder, ok? Então nós sabemos que Jesus, ele estava andando no meio dos sete castesais de ouro, Jesus é o sumo sacerdote, ele tem o ministério da intercessão. E por que ele está andando no meio dos sete castesais? Ele está andando no meio da igreja. Lembra da promessa? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ele está hoje exercendo o ministério do sumo sacerdote. O que ele está fazendo lá? Ele está limpando os castesais, ele está repreendendo as igrejas. Você vê que ele fala assim, para a igreja de Tiatira, a tua fé, para a igreja de tal coisa, por exemplo, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, você se acha rica, mas eu vou dizer que você está pobre, você se acha bem vestida, mas eu vou dizer que você está nu, o que Jesus está fazendo? Repreendendo ela. Olha, aconselho que de mim você compre ouro refinado, passado no fogo. O que é ouro refinado? Ouro é aquilo que nós temos de mais valioso, a nossa fé, passado no fogo, passando pelo período da grande tribulação. Então, Laodiceia é uma igreja que vai passar pela grande tribulação. Está mantendo o azeite vertendo, o Espírito Santo exortando, consolando e edificando todo o corpo. Eu queria mostrar isso para vocês para mostrar essa ilustração que mostra o candeeiro sendo, está vendo, sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mas aqui são sete tipos de igreja. Eu até coloquei as noivas para vocês verem porque só tem duas aqui que está acesa. teoricamente, que é Esmirna e Filadélfia. Por que a gente fala isso? Quando você estuda sete igrejas da Ásia, você vai perceber que somente duas igrejas não recebem repreensão. Quem são? Filadélfia e Esmirna. Esmirna, ele fala, você é uma igreja perseguida, você vai morrer por amor ao meu nome. Então, se você vê aqui, essa é uma igreja que morre na última hora. Muito provavelmente são os nossos irmãos do Oriente Médio. Quem aqui conhece o Portas Abertas, o Ministério Portas Abertas? Poucas, duas, três? Então, eles fazem um trabalho excelente, um trabalho muito bonito. A gente ajuda o Ministério Portas Abertas também. Eles mostram o mapa da perseguição global, deveria até ter trazido para mostrar para vocês. Então, a gente pensa que a igreja não está sendo perseguida, a igreja é muito martirizada. E não só pelos árabes, por causa da religião muçulmana, mas também na China, pelo comunismo, em tantos outros lugares. Eu conheço um missionário que estabeleceu algumas igrejas no Paquistão, no Iraque, os lugares mais perigosos. E ele vai voltar de novo para fazer isso logo depois dessa pandemia. Mas eu acho que essa pandemia não acaba mais. Então, um pouquinho difícil. Mas ele é um cara que faz esse tipo de trabalho. Ele monta a igreja nesses locais. Ele fala, Max, essa igreja é perseguida demais. Então, nós acreditamos que a igreja de Esmirna é a igreja do epicentro dos conflitos. Nós estamos falando ali da parte de Jerusalém, onde fica ali perto dos árabes, até mesmo na Ásia. Ok? Igreja Filadélfia. O que ele fala para a Filadélfia? Olha, eu sei que a sua fé é fraca, mas porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora que advir, das tentações que advir sobre a terra. Deus está dando uma palavra ali para a Filadélfia. Então, o Senhor está, na verdade, mostrando para a gente que Ele está andando no meio dessas sete igrejas, limpando essas igrejas, mantendo o azeite, vertendo nessa igreja. Ok? Aí, eu falei aqui para você do toque da trombeta, então eu não vou entrar nesses detalhes, mas o que acontece é que, depois da meia-noite, ouve-se um grito na parábola das dez virgens, que é, o grito é o Ion Teruah, o toque de trombeta, quando as duas testemunhas do Senhor começar a dar a voz de comando, tá bom? Voltando aqui, ó. Maravilha. Então, eu mostrei para vocês o candelabro como a representação da igreja, tá bom? E Jesus, Ele está mantendo a sua igreja acesa até hoje. Então, esse é o ofício do candelabro. Uma coisa que eu falei no começo, talvez algumas pessoas chegaram há pouco tempo, dentro do local santo, do tabernáculo, todos os utensílios eram de ouro batido, de ferro, de ouro batido, perdão. Exatamente por quê? Porque lá não tinha janelas. Você pode ver no tabernáculo, eu vou mostrar depois num outro vídeo, não tinha janelas. Então, como é que iluminava lá dentro? Mantinha a menorá acesa e a menorá refletia em todos os utensílios de ouro e aquilo brilhava, era a coisa mais linda. Tá bom? Tanto que os discípulos falam para Jesus, assim, né? Quando eles estão saindo do templo, falam, olha Jesus, que construção maravilhosa. foi construído por Zorobabel, mas foi agradecido pelo rei Herodes 30, 40 anos antes de Cristo, antes de Cristo vir ao mundo. E aí ele foi deixado mais exuberante, né? Aquele templo. Falam, olha que obra maravilhosa, olha que majestade. Jesus fala assim, olha, eu digo para vocês que daqui não vai restar pedra sobre pedra, porque o coração deles estava o quê? Nas sombras. E Jesus estava para fazer a transição de alianças. Amém? Vamos falar do véu rapidinho? Véu, e aí se vocês quiserem a gente pode fazer uma pausa, porque, é, vamos tentar chegar próximo da arca aqui, o véu que separava. A gente sabe que quando Jesus morre na cruz do Calvário aquele véu é rasgado de cima a baixo, né? Então vamos entender aqui qual o exemplo do véu para a nossa vida prática e como que ela era antigamente. Então o véu é a terceira porta do tabernáculo, a sua espessura ela era muito grossa. Então esse tecido aqui, ele era muito grosso. Mesmo com dois carros de boi puxando um de cada lado na força de tração, não conseguia rasgar esse véu. Então na antiga aliança ele era o véu que separava o santo do santíssimo, tá bom? Um local somente onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. A mais importante data da religião judaica celebrada no décimo mês do dia de Tishrei, entre setembro e outubro. É dedicado a contrição, orações, jejum, demonstração. Lembra que eu falei para vocês que era tocada uma trombeta sete dias antes do dia da expiação? Para quê? Para que as pessoas tirassem o fermento das suas casas, exatamente o que era símbolo do pecado. Então você ia fazer um pão, uma massa, você tinha que fazer sem fermento. Você tinha que comer tudo sem fermento durante sete dias. Depois vinha o grande toque do chifre de carneiro que era o dia do perdão. É onde o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, aspergia sete vezes sobre a arca da propiciação, a tampa do propiciatório, o sangue do animal e aí ele saía e se o povo estava perdoado então ele falava que o povo estava perdoado que Deus tinha aceitado o sacrifício. Se Deus não aceitasse o sacrifício ele morria. A gente já sabe que era até amarrado uma cordinha aí no seu pé para puxar ele caso ele entrasse no santo dos santos e o pecado do povo não fosse perdoado. Tá bom? Então nós entendemos aqui que isso aqui era um véuzinho que separava. Então nós entendemos o ofício na antiga aliança. Na nova aliança após a morte de Cristo a Bíblia relata que houve um grande terremoto e esse véu foi rasgado de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Representação que foi o próprio Deus quem rasgou. Tá bom? Foi o esforço do próprio Deus para rasgar. Então não há mais separação. Nós podemos entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de todos os que receberam como salvador. Agora eu quero falar aqui sobre a minha interpretação. Tem dois querubins aqui que você vê tecidos desenhados aqui no tecido. As pessoas falam que esse querubim é Satanás. É um exemplo de Satanás. Porque quando o homem pecou ele se transpôs entre o homem e Deus. Faz bastante sentido. Então a gente não tinha acesso ao pai. Não tínhamos acesso ao santo dos santos. Mas eu discordo um pouco porque são dois querubins. E a gente sabe dos dois querubins na tampa da arca. Então eu crio que esses dois querubins são a representação dos dois ungidos do Senhor que guardam exatamente a glória do Senhor. Que tinha como véu que separava através do pecado separava eles do santo para os santos dos santos. Mas uma vez que o Senhor Jesus Cristo pagou o perdão dos nossos pecados fez a expiação dos nossos pecados aí esse véu sendo rasgado agora nós temos acesso direto ao pai. Não temos mais esse véu que transpõe a gente. Ok? Então essa é a minha interpretação. Algumas pessoas colocam eu acho que mais referente mesmo a judeus convertidos. Eles colocam que esse querubim simboliza Satanás. Eu acredito que Deus não faria nada nada dentro desse templo que apontasse para o nosso inimigo. Então eu acredito que ele aponta exatamente para os dois ungidos do Senhor as duas casas de Israel. Tá bom? Eu vou falar da arca da aliança e eu acho que a gente pode dar um pausa. Tá bom? Para a gente tomar um cafezinho para não deixar vocês cansados. Vocês podem ir ao banheiro também e eu vou tomar um pouquinho de água também que eu já falei demais. Então vamos lá. A arca da aliança você pode ler mais em Êxodo 25. Eu vou deixar esse e-book para vocês então vocês vão poder ler tudo isso daqui para vocês aprenderem novamente. Então a arca da aliança era feita de madeira de acássia. Lembra que nós falamos que a madeira de acássia era difícil de se tratar? Então isso mostrava que era a natureza humana e ela era revestida de ouro por fora. Símbolo da natureza divina ou seja, Deus sobre nós. Dentro das duas dentro da arca tinha as duas tábuas do testemunho a vara de arão florida e um pote de maná que foi dado para os nossos antepassados no deserto. Na antiga aliança as duas tábuas dos testemunhos são as leis morais de Deus para a humanidade. A vara de arão simboliza o desejo do Senhor seria cumprido. Arão foi o sumo sacerdote e o pote de maná mostrando que Deus alimentou o seu povo no deserto. Agora as revelações para o nosso dia a dia que é extremamente importante. As duas tábuas da lei. Então vamos falar das duas tábuas da lei. As duas tábuas da lei são as duas testemunhas do Senhor que hoje anunciam as leis morais do Senhor e a volta do Messias. São eles que tocam trombetas e anunciam a volta do Messias. São os dois ungidos na presença do Senhor. São as duas testemunhas do Apocalipse. Nós podemos ver também os dois ungidos do Senhor em Zacarias 4. Em Provérbios diz o seguinte, 7, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e as conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os mandamentos e vive na minha lei como menina dos teus olhos. ata os dedos e escreve na tábua do teu coração. Então Deus já tá mostrando que ele haveria de escrever as suas leis dentro do nosso coração. A vara de arão deixa eu tentar explicar melhor isso daqui, tá? É, vou pular um pouquinho aqui. Essa vara de arão que tá aqui dentro ela fez parte de um evento muito significante pros judeus que era chamada Revolta de Corá. Alguém já ouviu aqui sobre a Revolta de Corá? Acho que poucos irmãs ali já ouviram. O que acontece? O povo se revoltou contra Moisés e Arão e foram contra Moisés e Arão, né? E assim foi algo muito terrível que aconteceu e Deus então julgou aquelas pessoas o chão se abriu eu acredito que através de um terremoto engoliu eles e as famílias deles e a Bíblia fala que eles foram enviados para o mundo dos mortos vivos, né? Para o Hades vivos. Já fica com o insight que o mundo dos mortos é no centro da terra, ok? Até porque tem uma passagem lembra quando Jesus morre na cruz do Calvário ele fala ainda hoje estarás comigo no paraíso? Hum, difícil. Então muitas pessoas acreditam que naquele momento Jesus foi aos céus e levou o ladrão da cruz mas a Bíblia fala que Jesus não foi aos céus Jesus foi ao Hades Hades não é inferno como a gente entende inferno é lago de fogo dentro do centro da terra nós temos três divisões lago de fogo nós temos que é o Guena ok? Nós temos um abismo e separa o local do paraíso para o local onde os pecadores aguardam o dia do juiz no grande trono branco tá? Então naquele momento por que que eu sei que Jesus não foi aos céus? Porque a Bíblia fala o seguinte quando ele ressuscita Maria Madalena vem abraçar ele Senhor, Senhor não me toques que eu ainda não subi aos céus né? Eu não subi aos céus do meu pai que é o seu pai e o meu Deus que é o vosso Deus então Jesus esteve onde? Na epístola de Pedro ele vai falar em Judas também que Jesus desceu até o subterrâneo da terra e pregou aos espíritos cativos ó, eu sou aquele que haveria de vir eu sou o Messias tá? Então paraíso significa jardim ou na tradução do hebraico bem mais nativa paraíso significa jardim então se você morrer eu poderia dizer assim você vai para o inferno não é o inferno você vai para o paraíso de Deus que é no centro da terra o jardim de Deus por isso que eu falo que a gente quer morrer e morar no céu e Deus está querendo descer e morar na terra com a gente porque o que há de melhor Deus colocou na terra para a gente então eu tenho certeza assim como um terço dos anjos que caíram porque Satanás levou um terço dos anjos dos céus eles olharam as majestades as coisas que Deus fez e falaram eu quero isso para mim não é? eu também quero isso e eles vieram aqui saborear as glórias que foram dadas aos homens então a terra irmãos é maravilhosa aliás quando a gente visita viaja alguns lugares a gente fala que lindo né você vai para algumas regiões montanhosas você fala meu que maravilha tem lugares esplêndidos é que o homem destrói tudo que Deus fez mas no reino milenário sem orar de restaurar todas as coisas voltando para o bordão de Arão aqui foi esse evento que aconteceu o povo se revoltou depois da revolta de Corá Deus fala assim vamos fazer o seguinte pede para um cabeça de cada tribo pegar uma vara e entrar no local santo dos santos e põe lá aquela vara que florescer essa vara essa descendência essa tribo será reis e sacerdotes vão servir fazer os serviços do tempo e quando amanheceu a vara de Arão floresceu e deu flores de amendoeira símbolo de fecundidade fertilidade etc só a vara dele floresceu então aí cessou o reclamar do povo porque entendeu que é a vontade de Deus então o que simboliza a vara de Arão sacerdócio porque a família de Arão era sacerdote só eles serviam no templo tá bom nós vamos daqui a pouco quando a gente der a pausa vocês vão vai pegar a parte mais gostosa que é as vestes as roupas e o ato sacerdotal e depois a aplicação prática como que eu então ofereço sacrifícios agradáveis ao Senhor se eu sou o templo vivo do Senhor como eu ofereço sacrifícios agradáveis ah eu só vou orar não é só isso né então assim eu vou queimar incenso na presença do Senhor é até legal né pra vocês falarem isso agora você tá ali passando som você fala assim peraí que eu vou ali queimar incenso na presença do Senhor daqui a pouco eu volto e aí você vai lá queimar incenso hoje teve uns irmãos que falaram assim irmão nós precisamos falar da live de segunda-feira irmão eu tô com a cabeça muito cheia de coisa porque eu tô tabernaculando ele que que é isso eu falei assim eu vou ministrar lá na Rita então eu tô reescrevendo algumas coisas e tal então é momento da gente realmente entender os ofícios pra qual nós fomos chamados tá bom bom então eu mostrei aqui pra você a vara de arão agora eu quero falar pra você na realidade tá dentro da arca as duas tábuas dos testemunhos né são testemunhos a vara de arão e o pote de maná beleza vamos pra lá as duas tábuas do testemunho na nova aliança é dos tá as duas tábuas do testemunho são os dois ungidos do Senhor que tocam trombetas e anunciam as leis morais do Senhor então quem quem o que são na nova aliança as duas tábuas dos testemunhos a igreja do Senhor a plenitude do seu povo né regido pelas duas casas de Israel ou né judeus e gentios que somos nós é simples assim Deus tem duas testemunhas né Cristo quando mandou os seus discípulos pregarem o que que ele mandou de dois em dois de dois em dois simbolizando que uma palavra só de uma pessoa ela precisava de uma segunda pessoa pra testemunhar a respeito daquilo tá bom hoje nós temos a natureza testemunha que existe um Deus e nós temos as escrituras que testemunham a favor do Senhor então hoje ninguém pode dizer assim eu sou inocente porque eu não conheço Deus conhece você sabe que existe a palavra do Senhor e você sabe que a natureza testemunha ao seu favor provérbio diz o seguinte ah eu passei por aqui já Deus promete que imprimiria as suas leis morais nossa mente e nosso coração e isso já se acontece hoje por conta da sua graça maravilhosa eu falei pra você da revolta de Corá então o Senhor elegeu a casa de Arão pra ser sacerdote ok e nós entendemos que a vara de Arão para os nossos dias é a sua eleição para ser sacerdote Deus está formando um reino de reis e sacerdotes e nós somos os sacerdotes do Senhor pra essa última hora e o maná Max que fica então dentro da arca da aliança bom o maná ele é bastante legal da gente falar o maná na antiga aliança ele foi enviado por Deus e deveria ser colhido logo cedo porque quando o sol saía apodrecia e vocês sabem que não podia guardar o maná se você guardasse o maná ele estragava pro dia seguinte tá bom então Deus estabeleceu que não podia fazer reserva porque estragaria no final do dia isso representa que a provisão de Deus viria todos os dias para os hebreus outro ponto importante é que durante seis dias eles colheriam mas no sexto dia Deus mandava porção dobrada por quê? porque sábado era o dia que não podia fazer nada então Deus mandava porção dupla no sexto dia então eles receberiam porção dobrada tá lá em Êxodo 16 19 21 e 22 então com isso nós podemos entender que no sexto dia o Senhor nos dará porção dobrada lembra de Joel 2, 28 que o Senhor derramaria seu espírito sobre toda a carne e vossos jovens profetizariam isso aconteceu no Pentecostes e isso vai voltar a acontecer agora novamente já vou mostrar isso aqui pra vocês quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido olha só o que o Senhor está falando qual que é o maná escondido está lá em Apocalipse 2, 17 ao vencedor eu vou te dar o maná escondido vamos entender então o que é o maná e ele diz que daria uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escreveria um novo nome ao qual ninguém conhece exceto o que recebe esse maná escondido está na Arca da Aliança que representa o corpo de Cristo no arrebatamento da igreja então nós receberemos corpos glorificados e não estaremos mais suscetíveis à corrupção do pecado da morte não seremos mais o maná que se decompõe mas agora o maná eterno com corpos incorruptíveis olha o que Colossenses 3 fala pensai nas coisas lá do alto não nas coisas aqui da terra porque morrestes e a vossa vida já oculta juntamente com Cristo quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados está mostrando o que? que os nossos corpos também serão glorificados qual que é o maná escondido do Senhor para nós? é a glorificação de corpos por isso que ele fala aquele que vencer eu vou dar do maná escondido maná é a representação do corpo de Cristo lembra que Jesus disse o seguinte se o grão de trigo caindo não morrer ele fica só mas se ele morrer ele produz muito fruto então o maná está intimamente ligado a um corpo de glória nós receberemos esse corpo de glória nossa vida está escondida em Cristo e como aquele maná estava escondido na arca e quando o Cristo se manifestar então nós também seremos manifestos com ele 1 Coríntios 15 54 e quando esse corpo corruptivo se revestiria de corruptibilidade e o que é mortal se revestiria de imortalidade então se cumprirá aquela palavra tragada foi a morte pela vitória quando eu falei aqui de Joel para vocês antes da gente fazer a pausa eu falei para vocês de Joel 2 que está profetizando lá no Pentecostes se eu não me engano em Atos 2 depois a Rita me corrige Pedro fala o seguinte hoje se cumpriu essa palavra que Joel fala que os vossos filhos e vossas filhas profetizariam porque eles ficam ali em Jerusalém até receber poder do alto o que acontece Jesus depois de 3 dias ele ressuscita e ele ainda fica 40 dias andando em Jerusalém e ele fica com seus discípulos 40 dias depois que ele acende aos céus depois de 10 dias eles ficam no cenáculo orando ao Senhor 10 dias depois de 10 dias é o que? 50 50 significa Pentecostes tá bom? então é a festa dos 50 dias aí eu queria explicar isso pra você a Páscoa oásimos primícias Pentecostes trombetas expiação e tabernáculos são as 7 festas que os judeus comemoram todos os anos ok? por que que eu tô mostrando festas? porque tem uma coisa chamada tempos determinados do Senhor ou moede ou tuia que você vai ler no hebraico hebraico é tuia no grego você vai ler moede moede significa tempos determinados a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes consultar os seus servos os profetas dentro dos seus tempos determinados então o que acontece eles matavam o animal e passavam passou no umbral da porta quando o anjo da morte foi visitar o povo lá no Egito lembra disso? então eles tinham a festa da Páscoa que chamava Pessá ou Passagem o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus então eles celebravam essa Páscoa aqui também nós temos a festa dos pães asmos que é os pães sem fermento lembra que eles comiam com a sua família na noite o pão sem fermento com ervas amargas asmos aqui é primícias quando eles entraram na terra eles colhiam a primeira a décima parte de tudo aquilo que eles conseguiram plantar e ofereciam ao Senhor como primícias por essas e outras coisas eu fico extremamente irritado quando eu vejo alguém comparar dízimo com primícias porque dízimo é primícia é o fruto do nosso patrimônio a gente agradava eu não sou contra o dízimo eu sou só contra as pessoas que utilizam o dízimo de forma incorreta porque o dízimo era nada mais nada menos para ajudar os pobres os viúvos e os carentes e quando as pessoas fazem o juízo errado do dízimo ele ofende a Deus por quê? porque o dízimo ele era uma festa exatamente santa e eu já vou mostrar aqui no corpo de Cristo o que significa o dízimo Pentecostes 50 dias depois da colheita do dízimo ok? aí depois trombetas expiação e tabernáculos tudo isso aqui vai se cumprir em Cristo e tudo isso aqui vai se cumprir na igreja deixa eu explicar quando Jesus morre ele é o cordeiro pascoal que tira o pecado do mundo a gente sabe disso Jesus é o quê? ele é o pão sem fermento nele não foi encontrado pecado algum por isso que Pilatos não encontra pecado nele então Jesus é o pão ázimos tá? Jesus morreu e foi colhido como primícia dos que dormem lembra que Paulo fala? Cristo primícia dos que dormem porque assim como ele foi ressuscitado nós seremos também porque se nós não tivéssemos a esperança da ressurreição então Ivan é nossa fé comamos e bebamos porque amanhã morreremos ou seja qual que é a esperança do cristão? a ressurreição então eu só tenho fé porque eu acredito que Deus vai me ressuscitar um dia porque Cristo morreu por mim olha eu posso dizer uma coisa eu nunca vi Cristo eu não sei como Cristo é mas eu creio nele a palavra dele é poderosa para transformar minha vida e vida de outras pessoas você pega uma bíblia e dá dentro de um presídio e você vai ver a transformação que aquilo faz na vida das pessoas você pega o manual de Buda entrega para algumas pessoas e você vai ver que a vida das pessoas não muda você pode pegar o Alcorão entregar na vida de umas pessoas dentro da cadeia eu estou falando lugar de opressão e a vida da pessoa não muda mas você pega uma bíblia entrega para uma pessoa um presidiário você vai ver que a vida da pessoa transforma existiam muitos suicídios na década de 80 e aí descobriu-se através de um psicólogo que colocando bíblia dentro das gavetas dos hotéis as pessoas não se matavam mais ele falou coloca lá porque a bíblia é uma palavra de esperança então eles começaram a colocar o Novo Testamento o índice de enforcamentos e mortes dentro dos hotéis antigos pararam cessaram então hoje quando você vai hospedar no hotel pode puxar lá que você vai ver lá o Novo Testamento lá dentro não é à toa a bíblia transforma pessoas uma página da bíblia é poderoso para transformar a vida de muitas pessoas ok então isso aqui se cumpriu o ázimo era Jesus as primícias dos que dormem ele foi colhido Pentecostes foi o que Paulo o Pedro falou olha hoje se cumpriu Joel 2 Pentecostes recebereis poderes do alto e sereis minhas testemunhas aqui em Samaria até os confins da terra quando Jesus acende ao céu fala não sai de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder e esse poder ele veio aqui no dia 50 que era uma festa o que eles comemoravam 50 dias depois da colheita eles faziam uma festa e agradeciam ao Senhor ok trombetas então tocava-se trombetas preparava o povo durante sete dias para dizer o seguinte vai chegar o dia da expiação onde o sumo sacerdote entrava no santo dos santos que vocês viram do tabernáculo para oferecer o perdão do pecado da nação através do sangue do cordeiro pegava o sangue numa bacia e aspergia sete vezes sobre a tampa da arca chamada propiciatório nós vamos ver isso depois da pausa tá bom então ainda falta trombetas expiação e tabernáculos agora olha que lindo falta a festa das trombetas o que que tem no apocalipse sete trombetas para serem tocadas você vai ver que sete trombetas são tocadas por sete anjos quando eu fiz o seminário de teologia a gente aprende muito com uma visão assembleiana então lá eles falam que vai voar anjo para tudo quanto é lado no céu tocando trombeta aquelas coisas e eu falava nossa vai ser algo né mas para os dias de hoje é algo impensado se eu ver um anjo pulando vai ter um caça da força aérea atirando para tudo quanto é lado vai ser um troço meio maluco e aí a gente começa a descobrir que os anjos da igreja somos nós anjos significa mensageiros né anjos é mensageiros então nós estaremos na última hora tocando trombetas e anunciando a volta de Cristo por que sete dias aqui eles tocavam trombetas cada dia simboliza um ano por isso que eu falei da última semana de Daniel que foi jogada para o final são sete anos finais a igreja vai tocar trombetas e anunciar a volta de Cristo ok o que falta se cumprir toque de trombetas expiação e festa dos tabernáculos expiação é o arrebatamento da igreja quando Cristo vem e arrebata a sua igreja nas nuvens nós recebemos corpos glorificados no abrir e fechar de olhos lembra do maná escondido receberemos corpos glorificados assim como ele é nós também seremos essa é a promessa do Senhor para nós para que onde eu esteja vocês estejam também nós não vamos conseguir pecar mais porque agora as leis do Senhor vão estar dentro da nossa mente e do nosso coração receberemos corpos incorruptíveis como Paulo fala quando se vestir de corruptibilidade o que é corruptível então se cumprirá aquela palavra ou seja cadê morte a sua vitória né cadê morte o seu aguilhão você perdeu e você perdeu pelo poder da graça porque hoje nós oferecemos sacrifícios ao Senhor porque nós queremos nós não somos mais obrigados então morte cadê a sua vitória né cadê diabo cadê a sua vitória hoje nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor porque nós queremos aquele muro gigante que eu mostrei de separação do santo do profano nós não queremos mais o contaminar por quê porque eu quero agradar o meu Deus ele é o meu Pai eu aprendi a amar o Senhor pela graça de Cristo em mim ok então quando se tocar a trombeta Jesus vem e arrebata a igreja recebe a expiação definitivamente dos nossos pecados nunca mais pecaremos novamente e festa dos tabernáculos tabernáculos Sukkot né ou Sukkot significa tenda local de habitação por que festa dos tabernáculos eles na antiga aliança eles lembravam né o tempo que os os hebreus passaram no deserto quando eles saem do Egito eles ficam um bom tempo no deserto eles armam tendas e eles fazem a festa dos tabernáculos a festa das cabanas ou Sukkot e aqui nós somos os tabernáculos de Deus você é o tabernáculo do Espírito Santo então quando o Senhor passar a habitar em nós para sempre lembra que eu falei em Efésios 2.22 o Senhor está erigindo de nós uma morada no seu Espírito para a eternidade 1 Pedro fala que Deus está fazendo de nós pedras vivas para formar o seu tabernáculo a morada do Pai na eternidade então sim nós vamos passar mil anos com Cristo na terra restaurando toda a natureza tudo que o Senhor Deus fez de bom porque Deus quer habitar conosco e Deus vai habitar conosco e em nós aqui a festa dos tabernáculos quis mostrar tudo isso para você simbolizar na menorá percebeu que a menorá da igreja está aí percebeu que quatro festas já se cumpriram falta só toque de trombeta as expiações e tabernáculos quando isso começar são sete anos para o fim do mundo quando você percebeu o acordo de paz vamos dizer assim que o profeta Daniel fala em Daniel 9 ele fala de um acordo de paz então vai se estabelecer abominação desoladora você também pode ficar com 2 Tessalonicense 2.4 que Paulo vai dizer o seguinte quando duas coisas vão acontecer para o final a manifestação do filho da iniquidade e a grande apostasia então quando a gente perceber uma grande apostasia acontecendo é símbolo de que o arrebatamento está próximo eu queria entrar nisso mas não vou entrar porque assim se eu falar de grande apostasia eu vou ter que falar dos cavaleiros do apocalipse um monte de outras coisas e aí vai dar uma misturada tá bom mas eu quis mostrar a representação da menorá para vocês para mostrar a chuva temporã e a chuva seródia lembra disso na bíblia? chuva temporã e chuva seródia? olha só e vocês estão recebendo adicionais e eu espero que vocês gostem disso a chuva temporã são as primeiras chuvas quando o agricultor ia jogar a semente na terra ele esperava começar as chuvas quando as chuvas começavam a cair ele falava bom, essa é a chuva temporã ele jogava a chuva vinha e dava força para a semente se transformar em planta e crescer então é necessário a chuva temporã as primeiras chuvas para dar força para crescer a planta e a chuva seródia ou chamada de chuvas tardias as chuvas tardias elas são as chuvas que vêm no final para que? o fruto já está pronto agora eu mando chuva deixo o fruto viçoso pronto para a colheita lembra? que o anjo vai vir enceifar todos aqueles que estão na terra vai passar enceifar os do Senhor então antes o Senhor vai avivar a sua igreja novamente assim como aconteceu em Pentecostes e a chuva temporã foi derramada aqui em Pentecostes vai acontecer está vendo? botei até uma chuvinha aqui vai acontecer a mesma coisa com a chuva seródia aonde? no toque de trombeta das duas testemunhas o Senhor vai usar a sua igreja sobre a terra para anunciar os seus mandamentos seus estatutos e as suas ordenanças dizendo aqueles que não se arrependerem então serão mortos obviamente e vão estar debaixo de juízo então chuva temporã e chuva seródia são as últimas duas chuvas e eu falei exatamente desse ministério aqui judeus e gentios tocando trombetas aqui e anunciando a volta de Cristo olha só o que fala em Joel 2.1 Joel 2.1 diz o seguinte tocai trombetas em Sião e dai voz de rebate o dia do Senhor vem e ela ainda fala assim quão terrível é o dia do Senhor porque é um dia de juízo e Deus há de julgar todas as nações quando a gente entrar agora no propiciatório eu vou dizer porque o sangue de Cristo vai ser cobrado daquelas pessoas porque o sangue de Cristo não foi derramado em vão foi derramado para que todo aquele que nele crê não pereça mas nem todos creram então Deus há de julgar isso daí tá? eu coloquei aqui o ministério se vocês quiserem isso vai estar no ebook para vocês estudarem que a igreja vai estar sob a unção de Moisés e Elias vocês lembram no monte da transfiguração Jesus vê Moisés e Elias representação o que? da lei né que era Moisés e também Elias que era um profeta que representava o Messias o messiânico ou seja Moisés como símbolo daquela igreja que vai ser perseguida e morta e a outra igreja que vai ser arrebatada a igreja da última hora tá bom? porque Elias foi arrebatado jóia? é isso queria terminar agora para a gente poder tomar um cafezinho e bater um papo juntos ali tá bom? Deus abençoe vamos lá vamos vamos começar aqui rapidinho pessoal eu quero passar um vídeo com vocês nós já falamos praticamente do tabernáculo inteiro nós vamos entrar agora no propiciatório eu vou explicar o que é propiciação mas eu quero passar um vídeo só para fazer um panorama geral do que a gente falou tá bom? então vamos lá entrando pela primeira porta que é a primeira tenda chamada caminho você vai dar de frente com o altar de sacrifício nós já falamos que para entrar na presença do Senhor você precisa morrer para o seu eu sacrificar os seus desejos suas vontades crucificar né como Cristo fez e aí nós precisamos passar pela pia de bronze que é a palavra do Senhor que nos limpa é o Senhor que usa as suas escrituras Jesus disse vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito rompendo esse segundo véu que é chamado de a verdade quando entra quando nós entramos na presença do Senhor rompendo esse outro véu a gente vai dar de frente com o altar de incenso e do lado esquerdo o candelabro de ouro não é à toa porque o lado esquerdo é o coração do homem ok? o Espírito Santo precisa estar dentro do coração do homem está aí os sete castiçais do candeeiro ah, outra coisa ali os sete castiçais ele tem umas amendoeiras tá? que é o símbolo da fertilidade essas amendoeiras aqui mas vamos lá aí a mesa da proposição são os pães da proposição os dois pães os dois ungidos do Senhor com azeite ou seja untados para que as moscas não entrassem ali então eles eram untados exatamente para não estragar também os dois ungidos nós já sabemos que são a plenitude do povo de Deus as duas casas de Israel judeus e gentios todo o interno era de ouro porque a luz do candelabro iluminava toda a parte interna olha lá os dois querubins que eu falei que guardam a glória do Senhor e agora nós vamos entrar no local santo dos santos que é a arca da aliança com os dois querubins na tampa dentro estava o bordão de arão ou a vara de arão que floresceu as duas tábuas do testemunho são as leis morais do Senhor hoje nós temos as suas leis morais dentro do nosso coração e dentro da nossa mente e o pote de maná eu mostrei para vocês que o maná escondido lá em Apocalipse diz que aquele que vencer da aliei do maná escondido qual que é o maná escondido é a glorificação de corpos o Senhor vai nos dar esse presente Paulo fala que a esperança Cristo é a esperança da nossa glória e se Cristo não ressuscitou então em fé é a nossa vão a nossa fé é em vão então comamos e bebamos porque amanhã morreremos esse é o propiciatório que nós vamos falar agora tá bom para a gente finalizar e a gente vai para a aplicação prática eu vou fazer o mais rápido eu quero tentar fazer em 20, 30 minutos para liberar vocês às 10 horas eu sei que tem pessoas que pegam um ônibus então eu vou fazer o melhor o melhor de tudo isso é que eu vou deixar esse ebook para vocês estudarem em casa e é maravilhoso porque o Espírito Santo é aquele que vai nos revelar todas as coisas o Senhor Jesus falou que nós receberíamos poder do alto e ele nos ensinará todas as coisas então é o Espírito Santo de Deus que me ensinou isso e eu estou aqui ensinando para vocês também tá bom então o propiciatório tinha dois querubins vamos voltar agora para o nosso slide aqui nós falamos da arca o que é o propiciatório propiciatório significa cobrir ou tampa era o que ia em cima da arca da aliança por isso que no começo nós falamos que nós precisamos pregar mais sobre redenção propiciação e justificação são as doutrinas de todo cristão o evangelho de Cristo foi e é o evangelho de Cristo é exatamente sobre redenção Deus não veio ao mundo para tornar a vida do homem mais confortável Deus veio no mundo para reconciliar o homem com Deus éramos escravos do pecado e éramos inimigos do Senhor amém quando Cristo morre ele rasga o véu agora nós temos acesso ao Pai e pelo seu sangue nós temos os nossos pecados perdoados é feito propiciação coberto tá então vamos ler aqui rapidinho a tampa que cobria a arca da aliança era chamada de propiciatório ela possuía dois querubins um de cada alhado olhando para baixo com as suas asas unidas eles guardam a santidade do Senhor você vai ver isso em Ezequiel fala que os querubins guardam a santidade do Senhor tá bom o sangue na antiga aliança tá bom o sangue do cordeiro era morto e aspergido sete vezes então o que acontecia cortava-se lá o sangue do cordeiro o pescoço do cordeiro pegava-se o sangue depois cortava suas partes oferecia no altar de sacrifício que é o primeiro altar que nós vimos naquele potinho somente o sumo sacerdote ele vestia com roupas talares ele entrava no santos dos santos aspergia molhava a ponta dos dedos e aspergia sete vezes sobre a tampa da arca ok sete vezes o sangue de um cordeiro guarda aí vamos lá na nova realidade tá na nova aliança Jesus é o nosso propiciatório seu sangue de uma única vez fez expiação pelos nossos pecados o que é expiação? cobria os nossos pecados de uma vez por todas por isso nós podemos você vai poder ler isso em Hebreus tá Hebreus 7, 8, 9 e 10 fala que o sangue de Cristo e a expiação que Cristo fez aliás é fantástico Hebreus 7, 8, 9 e 10 anota aí se vocês estiverem anotando vai ficar gravado isso daqui é espetacular mostra que Cristo fez expiação de uma única vez por todas e não tem mais outro tipo de expiação então Jesus é o nosso propiciatório ele fez expiação dos nossos pecados de uma vez em definitivo por isso podemos receber o perdão de Deus mudarmos de vida e passarmos a entrar no santo dos santos com as nossas orações estude a doutrina da propiciação por favor Jesus voltará a terra e dessa vez fará expiação pelos vossos pecados em definitivo lembra que eu mostrei pra vocês aqui aqui ó moede de Deus aqui lembra falta-se trombetas lembra? trombetas expiação e tabernáculos são as sete festas do judeu do povo aliás esquece judeu tá? do povo de Deus a plenitude do povo de Deus quando Deus fala assim ô Israel de Deus Ezequiel vale de ossos secos Ezequiel 37 ele profetiza filho do homem pra que esses ossos se tornem carne novamente e quando os ossos se tornam carne e aquele exército se põe de pé Deus fala assim pro profeta esse é a plenitude de todo Israel a plenitude do povo de Deus e Deus termina aquele capítulo dizendo o seguinte vocês saberão que eu sou o vosso Deus quando eu vos abrir a vossa sepultura que que Ezequiel 37 tá mostrando o arrebatamento da igreja por isso que o Senhor mostra pro profeta aquele vale de ossos secos tá vendo? essa é toda a casa de Israel por quê? se afastou de Deus tá morto e seus delitos e pecados e aí ele fala profetiza filho do homem profetiza pra que esses os ossos se tornem carne novamente as duas testemunhas vão profetizar na última hora lembra? lá em Apocalipse está escrito assim é necessário que profetize mais uma vez sobre povos línguas e nações sobre os estatutos ordenanças e mandamentos do Senhor então quando nós profetizarmos aquele exército que Ezequiel viu se colocará de pé novamente será arrebatado quando o Senhor fala assim ó subir pra aqui né tá lá em Apocalipse é o arrebatamento da igreja que vai receber os corpos glorificados dias da expiação corpos glorificados então voltando pra cá Jesus é o nosso propiciatório Jesus voltará dessa terra e fará expiação definitivamente pelos nossos pecados nós falamos disso então eu falo aqui que o objetivo do evangelho de Jesus é redimir o homem tá aqui o evangelho de Jesus é para redimir o homem estavos mortos nossos delitos e pecados não é o objetivo do evangelho trazer conforto do homem aprenda sobre redenção propiciação e expiação ok então essas três doutrinas precisa permear toda a vida do cristão é tudo a respeito dele o tabernáculo a respeito dele a nossa vida a respeito dele nós somos propriedades do Senhor olha só que legal 1 João 2.1.2 vocês já ouviram isso olha só filhinhos meus amados estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo tá falando sobre pecado certo? olha o que ele fala agora ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas do mundo inteiro então filhinhos não pequeis mas se pecar saiba que você tem um advogado junto ao Pai ele é a propiciação dos nossos pecados é ele que encobre a ira de Deus contra nós Jesus tampa sabe quando você faz alguma coisa errada mas você se arrepende Jesus fala não Pai eu estou aqui exatamente para isso para cobrir o pecado deles então 1 João fala da propiciação Romanos 3.25 a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manter sua justiça olha só você vai agora ler propiciação você vai entender tudo você vai entender que Jesus é o propiciatório Jesus é a tampa da arca de Deus da presença do Senhor amém? quando Cristo está na curva o seu sangue escorrendo ele é naquele momento propiciatório em carne cobrindo o pecado do homem lembra o sangue de Jesus escorrendo com a coroa de espinho ele está fazendo a propiciação sobre o seu próprio corpo foi aspergido o sangue do cordeiro então o sangue do cordeiro de Jesus estava vertendo na cruz para fazer propiciação pelos nossos pecados assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo dos santos e saia com a expiação do povo Jesus foi para o tabernáculo celeste diante do pai tabernáculo quando eu falo é a presença de Deus os céus como o santo dos santos a terra como o átrio lembra que eu falei para vocês o pátio externo então a terra é um símbolo do pátio e o santo dos santos é a presença do Senhor então assim como Jesus subiu uma única vez aos céus ele também expiou os nossos pecados ele está no tabernáculo celeste diante do pai no santo dos santos e um dia vai sair de lá no dia da expiação que eu mostrei para vocês quando a igreja terá os seus pecados definitivamente perdoados e não pecará mais receberemos corpos glorificados leia Levíticos 16 para entender melhor referente a isso a aspersão no apocalipse estava até comentando com o Carlos aqui agora como no tabernáculo o sumo sacerdote uma vez por ano aspergia sete vezes na tampa da arca nós vemos em apocalipse 15 5 a 8 o anjo que tinha sete flagelos de Deus derramando sobre a terra podemos notar que Deus está cobrando o sangue de Jesus dos homens na terra o sangue de Cristo foi derramado agora sendo juízo para os homens que não creram então o que acontece irmãos aquele sangue do animal foi aspergido na tampa da arca o povo era perdoado Jesus Cristo no madeiro escorreu o seu sangue a Bíblia fala que escorreu o sangue sobre ele ele foi o próprio propiciatório só que o sangue de Cristo foi para todos porém para todos aqueles que creram quem não creu vai receber os sete flagelos do Senhor você vai ver o anjo os sete anjos com sete taças e vai derramar essas taças da ira de Deus e a Bíblia fala que é exatamente para aqueles que não receberam o sangue de Cristo que não quiseram receber o sangue de Cristo porque a Bíblia fala que ao toque de cada trombeta quando cada testemunho cada anjo começa a profetizar algumas coisas acontecem na terra e o povo mesmo assim não obedeceu o Senhor não se encurvou ao Senhor então o povo vai voltar novamente a ser um povo de dura servir entendeu o povo não vai acreditar mais nas leis nos estatutos e nos mandamentos do Senhor e vai inclusive perseguir o povo santo daí Deus vai fazer o seguinte vai arrebatar a sua igreja mas antes ele vai despejar o cálice da sua ira sobre aqueles que não receberam o sangue de Cristo como perdão dos seus pecados ok então também nós vemos propiciatório a propiciação dos pecados lá no Apocalipse 15 Israel terrena está sob júdice eu acho que eu já falei aqui olha só o povo todo respondeu caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos então Pilato soltou a barrabás e após ter açoitado Jesus entregou para ser crucificado olha só o que os judeus falaram então se esse homem aqui é o filho de Deus se ele é santo mesmo caia sobre nós e os nossos filhos ou seja sobre nós é a nossa descendência todo o sangue de Jesus e Cristo vai cobrar você vai ver nas taças da ilha de Deus caindo sobre o povo eu acredito tempiamente que isso vai cair mais no epicentro que é o oriente médio ok então lá vai cair por exemplo guerras bombas e uma série de outras coisas um dia nós podemos falar sobre Apocalipse e a gente entra por essa linha tá bom então expliquei para você que a doutrina da expiação é uma das doutrinas mais importantes para entender o corpo de Cristo agora vamos falar do sumo sacerdote tá bom o sumo sacerdote e nós vamos já para aplicação prática para término você sabe que você é o templo do Espírito Santo e você sabe que você já é a realidade daquele tabernáculo de Moisés que era apenas uma sombra Deus está nos ensinando seis mil anos como devemos adorar como devemos guardar os seus mandamentos seus estatutos então beleza eu sou o sacerdote da minha casa eu cuido bem do meu filho cuido bem da minha esposa e maravilha mas eu também preciso ser sumo sacerdote para o mundo lembra que eu falei que ser louvor da glória de Deus é entre os homens é refletir a glória de Deus deixa eu explicar uma coisa para vocês em sete dias Deus faz a terra né a Bíblia fala que Deus fez em seis dias a terra e no sétimo descansou quando a gente olha para os sete dias de criação a gente fica maravilhado porque a gente eu tenho um estudo que mostra isso cada dia o que o Senhor faz Jesus Cristo vem no quarto dia da criação eu consigo enxergar Jesus no quarto dia da criação porque Jesus Deus faz separação entre sol e lua e a gente percebe que Deus está fazendo separação dos luminares tá então a gente percebe que o primeiro milênio foi de Adão segundo milênio foi de Noé terceiro milênio foi do povo hebreu e o quarto milênio foi quando Jesus vem ao mundo Jesus vem no quarto milênio irmãos a terra não tem tantos mil anos quanto é pregado hoje em dia pode ser que a terra sem habitação do homem possa ter muito mais do que esse tempo mas nós cremos que a terra só tem seis mil anos e o sétimo milênio vai ser inaugurado com o reino de Cristo sobre a terra restabelecendo todas as coisas como Paulo fala aos coríntios Jesus Cristo vai vir sobre a terra vai novamente administrar a terra vai restabelecer o reino de Deus entregar ao Pai ele vai permanecer trazer todas as coisas como era no Éden antigamente e vai entregar o reino ao Pai aí então chegará o fim o fim da contagem de tempo porque nós temos a eternidade futura que é o oitavo dia do qual nós não sabemos então eu expliquei pra vocês que Jesus vem no quarto dia da criação porque ele veio no quarto milênio ele é o sol da justiça que João fala ele é o sol da justiça ele veio para o mundo que estava em treva mas os homens preferiram as trevas porque a luz mostrava os seus maus caminhos denunciava os seus maus caminhos então os homens preferiram mais a luz mais as trevas do que a luz Jesus no quarto milênio olha só outra coisa que é maravilhosa a gente saber quando o sol se põe a gente pode enxergar as estrelas porque quando o sol está aí a gente não consegue enxergar as estrelas lembra da promessa que Deus fez a Abraão Abraão de ti vou fazer uma nação como as estrelas do céu e como as areias da terra então quando o sol da justiça que é Jesus ele vai embora no quarto milênio que ele morre é crucificado ressurreto e acende aos céus o que que fica na terra a igreja do Senhor a igreja é comparado com as estrelas nós vimos lá em Apocalipse que eu já falei algumas vezes que Jesus estava andando no meio dos sete cassais e ele tinha sete estrelas na sua mão que era os sete anjos das sete igrejas então nós sabemos que as estrelas representam os filhos de Deus então quando o sol se põe no final da tarde a gente olha para o céu e vê um monte de estrelas o que que é isso? a promessa de Deus se cumprir no Abraão Deus está mostrando para nós que ele está levantando um povo segundo a descendência celeste que viria da raiz de Davi então a gente consegue enxergar com isso irmãos que nos sete mil anos de história que Deus tem um plano maravilhoso e cada dia representa uma coisa então eu mostrei para vocês que Jesus vindo no quarto milênio ou no quarto dia da criação porque Deus separa luminares sol e lua depois a gente vê as estrelas se pondo e aí nós vamos conseguir enxergar no sétimo milênio que é quando Deus descansa ou seja a terra vai descansar do pecado Deus vai extinguir o pecado da terra Deus haverá de prender o satanás durante mil anos e o Senhor vai restabelecer todas as coisas na terra tá bom? então assim quando Cristo falou assim vós sois a luz do mundo eu sou a luz do mundo porque ele estava aqui ele era o sol da justiça mas quando ele acende ao Pai vós sois a luz do mundo então nós temos que brilhar nós precisamos ser o louvor da glória de Deus para sermos estrelas nós temos que brilhar na escuridão o mundo é a escuridão o mundo está em pecado o mundo precisa ver em você em mim no Carlos na Rita precisa ver o brilho de Cristo porque a Bíblia fala aqui não se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa se acende uma candeia ou um candelabro e se põe em cima da mesa entendeu? então a igreja precisa ser o norte lembra que eu falei no começo a igreja é baluarte da verdade do Senhor intransponível é inegociável as leis o estatuto dos mandamentos do Senhor foi dado à igreja e nós precisamos preservar a santidade do Senhor por isso que nós precisamos entender o nosso ofício sacerdotal a etimologia da palavra sacerdote ela vem de iereus que significa que alguém que oferece sacrifícios em geral está muito ocupado com ritos sagrados tá? na antiga aliança nós sabemos que o sacerdote na antiga aliança era responsável por fazer sacrifícios ofertas de incenso acendia o candeeiro entre outras atividades mas o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos uma vez por ano sumo sacerdote ele tinha uma roupa diferente não era toda branca tá ok? o sacerdote só tinha essa roupa branca o sumo sacerdote ele tinha essa manta azul por baixo depois essa manta aqui com vestes talares que era cingida de já vou falar a cor mas é linho azul ouro escarlate e esqueci a outra cor púrpura nós vamos chegar no significado de cada cor dessa pra você entender Jesus é o nosso sumo sacerdote agora na nova aliança ele é o nosso sumo sacerdote e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos tá lá em Apocalipse 1 5 e 6 sabemos que Deus nos chamou para sermos parte do seu reino e sermos nele sacerdote hoje oferecemos sacrifícios diários ao Senhor quando nos entregamos a Cristo passamos a viver uma vida para a glória de Deus pelo menos é assim que todo cristão deveria ser tá observando a sua palavra vivendo avivados no seu espírito oferecendo sacrifícios diários e abstendo-se do pecado orando a Deus em cada atitude e glorificando o nome do Senhor essa é a vida do cristão ser um eterno sacerdote aí eu coloquei aqui Isaías 61 6 mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vós chamarão ministros do nosso Deus comerei as riquezas das nações Isaías 61 já está falando já do reino milenar tá ok vocês serão sacerdotes por que você está falando isso porque a Bíblia fala que aqueles que não receberam a marca da besta lá no apocalipse na sua fronte ou na sua mão eles restarão para o milênio eles estarão aqui no milênio então o que acontece no milênio a igreja glorificada desce na terra e ela é de cura para as nações a Bíblia fala que a igreja do Senhor será cura para as nações e o Cristo vai restaurar todas as coisas através dos seus sacerdotes no seu reino de sacerdotes então a igreja vai triunfar sobre todas as nações que restarem sobre a terra eu achava assim que o apocalipse Deus ia matar todos os mauzinhos sobrar só os bonzinhos e os bonzinhos iam viver para sempre mas não existe isso ok a Bíblia fala que restará um povo sobre a terra nós podemos ver isso no livro de Daniel que mostra que um povo vai sobrar sobre a face da terra eu tenho um estudo que fala sobre o milênio que mostra que aqueles que não adoraram a besta e nem colocaram a sua marca e também não aceitaram Jesus Cristo esses serão regidos pela igreja que a igreja será sacerdote sobre eles Isaías está falando exatamente isso Isaías 61 aqui ó Isaías 61 está falando exatamente sobre isso está falando do reino milenar a igreja vai reinar sobre os povos e nações que restarem sobre a terra porque lá em Daniel está dito o seguinte foi-lhe tirado o poder e entregue ao povo santo então o livro de Daniel é um pouquinho complexo porque ele mostra animais depois ele mostra a estátua ele fala assim que dos restantes dos animais a besta foi lançada no lago de fogo a besta nós sabemos que é o falso profeta e o anticristo ela foi lançada no lago de fogo mas dos outros animais foi-lhe tirado o poder e foi entregue ao povo santo está escrito no livro de Daniel o que é o poder? Autoridade, governo tudo e vai ser entregue ao povo santo e é a igreja que vai reinar durante mil anos restabelecendo o reino de Cristo isso está no livro de Daniel Isaías está citando isso exatamente aqui dizendo que nós seremos sacerdotes e comeremos as riquezas das nações o melhor das nações vai ficar para a igreja ok? Apocalipse 1,6 e nos constituiu o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos Êxodo 19,6 vós me sereis vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas as palavras que falará aos filhos de Israel ah sim, sim falando do milênio as nações que restarem não recebem corpos glorificados ok? porque essas pessoas não foram justificadas pelo sangue de Cristo então assim as nações que não se rebelaram contra a igreja e nem contra o anticristo mas restaram no final essas nações não tem corpos glorificados serão os seres humanos nascerão casarão darão-se em casamento e morrerão também então é um reino milenar eu não vou entrar nesse mérito porque Isaías fala que o jovem vai morrer com mais de 100 anos então assim o ser humano deve voltar a viver como Adão vivia naquela época então não quero entrar nesse ponto porque Apocalipse não é nosso ponto aqui hoje tá bom? mas vai restar nações que não vão aceitar o Senhor Jesus Cristo e também não vão se unir a besta e essas nações vão ser regidas pela igreja tá bom? eu queria mostrar um videozinho bem rápido não vou tomar muito tempo de vocês como sacerdote ó cara esse vídeo é muito legal se vocês quiserem eu vou eu vou deixar esses vídeos com a Rita e vocês assistem porque é muito bacana mas tá em inglês né mas pelo menos as figuras vai ajudar a gente vamos lá ó a primeira vestimenta do sacerdote era essa vestimenta aqui era tipo um short pra cobrir a sua nudez tá bom? não existia cueca naquelas épocas então os homens usavam essa vestimenta como se fosse um tipo de cueca logo na sequência ele usava essa manta branca isso nós estamos falando do sacerdote e do sumo sacerdote tá? já já vai parar no sacerdote nós vamos avançar pro sumo ó lá então ele vestia essa manta branca por cima daquele shortzinho amarrava com uma faixa normalzinho e botava um turbante branco ok? só isso e nada mais disso o sacerdote o sacerdote ele oferecia sacrifícios no pátio no átrio lá de fora e no local santo mas no santo dos santos não só quem tinha essa roupa aqui ó que era o sumo sacerdote os sinos vocês já podem ver aqui os sinos ops volta tá? por que que esses sinos estavam aqui? acho que você já ouviu falar várias vezes né? o sino tinha que ficar fazendo barulho porque se o sino parasse de fazer barulho era porque o sacerdote tinha morrido lá dentro então eles puxavam o corpo da pessoa eu pouco acredito nisso isso veio muito do Talmud o Talmud é um livro muito deturbado dos judeus tá bom? eu acredito exatamente como o toque de trombetas ele assina quando ele está indo lá ele está fazendo barulho porque é o dia da expiação e ele vai aspergir vai fazer barulho a roupa dele então quando ele andar lá dentro o povo ficava indo lá de fora como quase 40, 50 mil pessoas conseguia ouvir do lado de fora o que ele estava fazendo lá dentro não dava então assim isso aqui está muito intimamente ligado é exatamente as trombetas do apocalipse tá bom? porque o toque da trombeta vai estar anunciando a expiação dos pecados ó, está chegando o dia da expiação lembra? sete dias tocava-se trombetas e falava tira o fermento da sua casa mesma coisa sete trombetas vão se tocar durante sete anos para é hora de vocês não fazerem obra servil é hora de vocês se atentarem para o Senhor ok? então pra mim isso aqui está intimamente ligado a um alerta é hora de acordar pra palavra de Deus aí ele colocava túnica azul em cima da túnica branca mostrando as amendoeiras que eu te falei aqui né? e os sinos representação exatamente do do alerta ó lá agora ele está com uma faixa essa faixa aqui ela tem cinco cores nós vamos falar dela lá na frente e ela ela estava o lombo dele aqui era duas pedras tá bom? duas grandes pedras também não lembro agora mas já vamos ler sobre ela diz que essas pedras eram muito pesadas ó lá no peito tá vendo? todas essas vestes que ele está colocando por cima da azul são vestes talares quando você vê na Bíblia vestes talares símbolo de sumo sacerdote Jesus Cristo é encontrado no meio das sete igrejas lembra? com vestes talares João fala eu vi aquele parecido filho do homem ele estava com vestes talares ele andava no meio dos sete candeeiros e ele limpava os candeeiros o que Jesus está fazendo? o ofício do sumo sacerdote cuidando da sua igreja eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos ele está colocando azeite na menorá ele está limpando símbolo de repreensão então quando a pastora repreender vocês você já sabe que Deus está fazendo o que? limpando o seu candeeiro para manter você sempre aceso boa né pastora? essa é legal hein? você já pode brigar com isso olha só no peito dele tinha doze pedras com o nome das doze tribos de Israel ok? e também no seu ombro seis tribos lá de cá seis tribos lá de cá lembra que nós falamos das duas testemunhas do Senhor? não tem como dizer que a plenitude do povo de Deus não são as duas casas de Israel os dois ungidos do Senhor as duas testemunhas na última hora vamos lá segue era amarradinho na cintura ali também olha lá o nome das doze tribos está em hebraico eu não vou tentar ler porque meu hebraico é ótimo ah aqui hein? o mim e o rim eram duas pedras colocadas dentro do bolso dessa veste peitoral para dizer se o Senhor perdoava o pecado ou não o branco era sim o preto era não você vai ver lá na na adivinha como é que é o nome dela mesmo? necromante de Andor quando Saúl tenta consultar Samuel que já morreu Deus fala não faça isso ele vai consultar a necromante né? e ele quer que Samuel venha do mundo dos mortos para falar para ele se ele ia vencer a batalha contra os amalequitos ou não não é isso? aí a Bíblia fala que o Senhor não falou com ele de nenhuma forma nem por profeta nem por urim nem o tumim que são as duas pedras então os judeus usavam muito isso o Senhor quer que eu faça ou quer que eu não faça? era meio que lançar uma sorte vamos dizer assim mas o Senhor respondia o sumo sacerdote dessa forma ele colocou no peito fio de ouro as cores que eu estava falando eu acho que aqui é o suficiente deu para a gente ver bem bacana ah muito legal e só o sumo sacerdote tinha essa coroa que era amarrada atrás aqui estava escrito santidade ao Senhor lembra que pensamentos modelam comportamentos se você tem uma mente podre você vai ter atitudes podres se você tem uma mente santa você tem atitudes santas então a gente precisa se preocupar muito com aquilo que a gente pensa por isso que a Bíblia fala que os olhos são a candeia da alma eu já não lembro mais essa palavra mas tudo aquilo que a gente olhar se a gente tiver maus olhos nós podemos trazer o que? más intenções para a nossa mente e o problema disso se consuma quando cai no coração do homem a Bíblia fala que pensamentos são ruins mas se um homem deixa isso cair no coração acabou um homem entrou em pecado por isso que Cristo dá um upgrade na lei falaram assim olha aquele que olhar para uma mulher e a desejar eu vou dizer para você que você já cometou o pecado na lei era se cometer esse adultério Jesus já dá um upgrade na lei ele falou se você olhar e desejar com o seu coração você já cometeu o pecado então muito importante a gente entender isso aí bom não vou passar o vídeo todo mas o vídeo é interessantíssimo então as tecidas e roupas do sumo sacerdote o sumo sacerdote usava uma roupa branca de linho finíssimo com uma manta azul por cima como vocês viram e está aqui nesse senhorzinho aqui também já dá para a gente ver ele tinha uma faixa na cintura do peito tecia de branco ouro azul púrpura e escarlate com os sinos pendurados na sua roupa costurado com eu falei amendoeiras é romance amendoeiras era o bordão de arão eu falei errado romance e uma coroa amarrada na sua testa então vamos falar das cores as cores de linho fino e branco apontam para a pureza linho na bíblia significa separação mostra que devemos estar separados do mundo e o linho era extraído da lã das ovelhas que eram sacrificadas no templo lembra que nós falamos também daquele muro de separação do templo lembra que o senhor falou esse muro é para separar o santo do profano e Deus coloca na roupa do sacerdote o linho finíssimo para mostrar a separação a santidade o ouro que era a segunda cor ela mostra a natureza divina e o reino de Deus em nós o azul representa as coisas celestiais a cor do céu com isso o manto azul mostra que o sumo sacerdote é um representante celestial então só um representante celestial podia entrar lá no local do sumo sacerdote a cor púrpura representava realeza poder riqueza e majestade somente reis e nobres usavam a cor porque era difícil extrair Jesus foi vestido com uma túnica de púrpura pelos soldados romanos a fim de zombar do senhor está lá em João 19,23 lembra quando Jesus começa a ser açoitado Pilatos fala assim leva esse homem para ser açoitado bate nele e depois crucifica ele aí a bíblia fala que os soldados romanos colocam uma túnica de púrpura você é rei então nós vamos fazer para você uma coroa de espinho coloca uma túnica de púrpura nele coroa de espinho pau nele entendeu então é exatamente por isso a cor escarlate ou vermelha representa o sangue a morte e a ressurreição veja em Mateus 27,28 o mesmo episódio dos soldados ombeteiros lá em Mateus diz que Jesus foi vestido posteriormente depois de apanhar de escarlate nós podemos ver em Apocalipse 19,13 Jesus em seu retorno para o arrebatamento da sua igreja ele está vestido com um manto salpicado de sangue então essa cor escarlate ela era vermelha nós vemos isso também na prostituta Raab antes de destruir a cidade de Jericó os dois profetas os dois espias sempre dois né manda colocar a cor vermelha sobre a janela então diz que era uma cor vermelha escarlata e aí quando o povo invadiu e destruiu a cidade de Jericó não tocou na prostituta ok é símbolo exatamente disso do perdão do Senhor Jesus Cristo do sangue de Cristo na cruz do Calvário em Apocalipse 19,13 mostra que no retorno de Jesus a Bíblia fala assim e eu vi ele ele vinha sua veste estava salpicada de sangue Apocalipse é um livro que ele roda em ciclos tá a gente chama de analepse a Rita já deve conhecer isso Max o que é analepse é igual eu estou fazendo aqui eu paro um assunto eu volto o slide vou contar uma história aí eu paro volto e continuo contando a história quando eu paro o assunto eu volto e vou mostrar outro slide pra vocês isso é analepse Deus faz isso no Apocalipse três ou quatro vezes então a gente percebe que está mostrando Jesus no arrebatamento depois mostra ele com a veste salpicada por quê? porque a Bíblia fala que ele vai pisar o lagar da ira de Deus e o sangue dos reis vai subir até o freio dos cavalos sabe como é que fazia vinho antigamente? ficava pisando lá no moinho e a Bíblia fala que Jesus vai fazer exatamente isso vai pisar o lagar da ira de Deus ou seja ele vai destruir os seus inimigos e aí por isso que a gente vê em Apocalipse 19 mostrando Jesus com as suas vestes salpicadas de sangue todas as linhas de todas as cores estavam entrelaçadas então eram cinco cores as cinco cores apontam para a graça de Deus todas as cinco cores estavam entrelaçadas nas vestimentas do sumo sacerdote com os cinco tecidos unidos Deus mostra que estamos unidos com ele em sua graça porque o número cinco na Bíblia aponta para a graça de Deus olha divindade a parte celestial realeza mortalidade e pureza cada atributo é especial mas quando todos estão unidos formam a graça completa que é a expiação dos nossos pecados lembra? Jesus se vestia de vestes talares porque ele estava ali na missão de expiar os nossos pecados então quando a gente vê o sumo sacerdote é um símbolo do que Cristo vai fazer ele vai voltar novamente como nosso sumo sacerdote agora não é mais cordeiro ele volta como leão agora ele volta para destruir os nossos inimigos e glorificar a sua igreja amém? Hebreus 4 visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus filhos de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas olha que legal não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas mas como de nós em tudo foi tentado mas sem pecado cheguemos então com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados no tempo oportuno aí falando dos sinos eles alertavam para o trabalho do sumo sacerdote no perdão no dia do Yom Kippur esses sinos são símbolos do alerta das trombetas uma preparação para o dia da expiação do sumo sacerdote as romãs é o significado de fecundidade prosperidade posteridade porque esse fruto tem muitas sementes agora vamos falar aquilo que a gente viu aquelas duas pedras no ombro do sumo sacerdote as duas pedras são de onyx sobre os seus ombros com o nome das doze tribos simbolizando que as duas casas de Israel estavam sobre os seus ombros doze tribos novamente ok no peitoral no peitoral tinha doze pedras preciosas gravadas com seus nomes cada tribo de Israel significando que o sumo sacerdote carregava Israel nos ombros e no peito no dia do pedão no dia do Yom Kippur e Jesus também fez isso na cruz levando o mundo sobre os seus ombros e sobre o seu coração até a morte de cruz olha que coisa interessante se a gente for ler Apocalipse 21 inteiro ele vai mostrar que a nova Jerusalém que desce do céu ela tem doze pedras ela tem doze portas ela tem os doze fundamentos dos doze apóstolos então a gente percebe que não é uma cidade mesmo literal que está descendo a gente percebe que é a igreja de Cristo glorificado ó vocês estão agora na doutrina dos apóstolos nós somos fortificados né nós somos assim como é que eu posso dizer nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos esse dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim irmão como é que você faz seus estudos que coisa é essa que igreja que você frequenta eu falo ah eu frequento uma igreja aqui assim mas lá ensina isso não ensina nada disso mas o que que é eu falo meus estudos são na doutrina dos apóstolos fundamento dos apóstolos então você vê a nova Jerusalém ela tem o fundamento dos apóstolos ela tem doze pedras preciosas e lá vai falar de cada pedra preciosa e você vê que a roupa do sumo sacerdote tem o que doze pedras preciosas Cristo está formando de nós sacerdotes para o seu reino de sacerdotes nós seremos reis e sacerdotes de um reino de sacerdotes consegue fazer esse link é muito maravilhoso isso é lindo mesmo vamos lá então as doze pedras eu falei urim e tumim que eu te falei são as duas pedras aqui ó as duas pedras que aquele sacerdote coloca aqui dentro né então o que que significa ainda colocava dentro do peitoral duas pedras de urim e tumim veja em êxodo 28 levíticos 8 sendo como resposta do sim ou não do senhor você pode ver em números Samuel então eu precisaria que você lesse todos esses versículos que você vai ver que eles consultavam o senhor pelas pedras de urim e tumim qual pedra dava o sim ou não do senhor sobre cada fato amém o turbante e a coroa que nós vimos que tá aqui turbante branco e depois a coroa na testa o sumo sacerdote vestiu um turbante branco na cabeça e uma coroa de ouro na frente do turbante presa a testa escrita santidade ao senhor símbolo que os nossos pensamentos precisam ser santos lembre-se que pensamentos modelam comportamento lembre-se sempre disso tá lá em êxodo 28 ao 36 gente essa veste do sumo sacerdote só pela leitura a gente já se identifica com tudo sabe natureza divina natureza terrena do homem né a preocupação do senhor a cor escarlate tudo Deus tá apontando aqui a púrpura Deus tá mostrando sinônimo de realeza Deus tá mostrando através da vara de arão que nós fomos eleitos para sermos sacerdotes Deus nos escolheu para sermos sacerdotes tá mostrando a importância de a gente separar o santo do profano então ela é excelente se você puder estudar lá em casa vai abençoar muito a sua vida e aqui eu quero fazer um resumão rápido para a gente não pegar tudo isso Deus tem um plano divino para abençoar todas as famílias da terra e Deus começa isso através de Abraão fazendo a promessa celeste a promessa terrestre e a gente percebe que isso vai se cumprir entre judeus e gentios gentios como as areias do mar porque Deus fala olha Abraão você vai ser próspero você vai ter uma descendência como as estrelas do céu tá mostrando da tribo de Judá de onde viria o Messias e como as areias do mar que é quando José troca a mão dos filhos e abençoa então Efraim com a benção a benção dobrada então Efraim é duplamente próspero hoje você vê que os judeus são 5 são 5 ou 7 milhões de judeus parece que eu vi o último censo por causa das vacinas 5 ou 7 milhões de judeus aqui no Brasil nós somos 238 milhões de brasileiros só no Brasil se você vê em outras nações são igual os americanos são 300 e poucos milhões você vê os canadenses cento e tantos milhões né e judeus são só 5 milhões então você vê que nós na verdade a tribo de Efraim se espalhou por toda a terra nós somos o povo de Deus os gentios vamos dizer assim que recebemos a promessa do Senhor né e hoje nós estamos aqui exatamente para sermos sacerdotes do Senhor e acredito que os nossos irmãos judeus muitos deles são convertidos judeus messiânicos eles na última hora vão acordar e a Bíblia fala que eles vão realmente reconhecer que aquele que eles crucificaram na cruz foi Jesus Cristo então eu estou querendo mostrar para vocês aqui que Jesus Deus sempre quis habitar no meio do seu povo Deus queria ser teocêntrico o que é teocêntrico? Deus no meio do seu povo que tudo fosse as leis de Deus a justiça de Deus a governança de Deus que Deus estivesse intrinsecamente conectado no seu povo por isso que eu falo que Deus quer descer mas o homem quer subir né é complicado aí Deus fez o tabernáculo para habitar no meio do povo e Deus organizou as tribos de uma forma que você já via a cruz de Cristo cruz de Cristo aqui certo? então tudo aponta para a cruz de Cristo o tabernáculo inteiro é a cruz de Cristo e a sua igreja aí o que acontece? Deus fala Davi fala vou erigir um templo para você né aí Deus fala não quem vai erigir é o teu filho porque você tem as mãos muito sujas de sangue aí o que acontece? o primeiro templo é feito pelo rei Salomão mas ele é destruído em 586 a.C. Cristo por Nabucodonosor quando ele era rei da Babilônia ele entra em Israel né e leva o povo cativo durante 40 anos Deus permite isso porque o povo se afasta das suas leis tá então o povo toda vez que se afastava das leis se você ler o livro de Juízes você vai ver tinha um rei bom o povo voltava para Deus novamente tinha um rei mau o povo se afastava de Deus e assim foi e Deus falou então vocês vão ser cativos na Babilônia o segundo templo começou a ser reconstruído em 536 antes de Cristo foi por Zorobabel por rei Zorobabel e depois ele foi engredenciado por Herodes 19 anos antes de Cristo 70 anos depois de Cristo esse templo foi destruído então quando os discípulos falam olha que templo suntuoso maravilhoso Deus fala assim olha aqui não vai restar pedra sobre pedra então tira o coração disso depois Jesus vai e explica para eles através do sermão profético de Mateus 24 sermão escatológico Jesus conta tudo para eles e essa questão de não restar pedra sobre pedra aconteceu porque depois do saque romano pegou fogo dentro do templo todos os utensílios do templo eram de ouro e eles ficaram entranhados sobre as pedras e os historiadores como Flávio e José falam que muitos romanos iam lá pegavam um martelete e ficavam batendo nas pedras para arrancar o ouro então até as maiores pedras se tornaram nada na presença porque não ficou pedra sobre pedra então a profecia de Jesus se cumpriu literalmente tá bom e a nova Jerusalém Deus habitará para sempre em nós então você vê que Deus tinha um projeto e a glória da segunda casa será maior do que a primeira nós já vamos ver isso no próximo slide Efésios 2.22 nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornar morada de Deus no seu espírito olha a primeira Pedro que eu falei para vocês também vós mesmos como pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo então nós somos pedras vivas sendo edificados para morada espiritual de Deus se Deus está nos edificando para sermos morada dele assim como nós somos no espírito santo certamente a nova Jerusalém celestial que João viu foi uma visão espiritual incrível do que haveríamos de nos tornar a morada de Deus prepare-se irmãos porque o futuro com Deus é maravilhoso e ele está muito próximo de acontecer amém? vamos lá somente um passeio e a gente vai fazer aplicação prática eu já libero vocês eu passei hein passei dez minutinhos vamos lá aplicação prática foi exatamente isso aqui o templo físico se transformaria no templo do espírito santo a primeira casa se tornaria a segunda casa habitação de Deus para sempre então o que Deus faz? quando destrói o templo Deus chama dois profetas lembra dos dois? sempre dois Ageu e Zacarias então começa com as duas testemunhas despertando o povo para tocar trombetas é lindo o livro de Ageu se vocês puderem ler três capítulos irmão vocês leem quinze minutos em casa é lindo Deus fala assim vocês vocês voltaram da Babilônia vocês estão dormindo nas suas casas forradas cobertas vocês não percebem que tudo que vocês a juntam com sopro eu espalho e vocês não querem construir a casa para mim você acha que Deus queria morar numa casa? não mas Deus estava ensinando para o povo que eles precisavam oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor então Deus chama Ageu e Zacarias Ageu profetiza o seguinte a glória da segunda casa será maior que a primeira profeta Zacarias profetiza o seguinte não por força nem por violência mas pelo meu espírito aí Josué e Caleb Josué, perdão e Isor a Babel eles se sentem motivados e começam a reconstrução do templo e Deus vai terminar novamente esse episódio com as duas testemunhas lá no Apocalipse Deus vai levantar novamente suas duas testemunhas para profetizar novamente sobre povos, línguas e nações as leis e os estatutos e mandamentos do Senhor para que? para então Deus arrebatar o seu povo lembra da chuva Semporã e a chuva Serôdia Deus vai ungir esses dois esses dois a igreja do Senhor recebando novamente a unção de Moisés e Elias sobre eles para profetizar na última hora para tocar trombetas e anunciar a volta de Jesus Cristo porque eu estou falando Moisés e Elias porque tem o ministério de Moisés e Elias você vai ver que Moisés, por exemplo ele fala diante de Faraó e os profetas vão falar diante do anticristo então eu tenho aqui um mapinha que mostra exatamente isso tem o ministério aqui de Moisés e o ministério aqui de Elias você vai pegar Êxodo você vai pegar Apocalipse você vai pegar Êxodo você vai pegar Apocalipse e você vai cruzar e você vai ver exatamente que é sobre a unção de Moisés e Elias eu não sei se vocês lembram quando Jesus está perante o sinédrio ele fala assim todo mundo fala assim você é Elias que haveria de vir porque os judeus aguardam Elias até hoje tem uma profecia que Elias tornaria novamente a terra e Jesus fala assim olha Elias veio e vocês nem perceberam e a Bíblia fala que Jesus estava falando a respeito de João Batista João Batista era Elias? não João Batista estava sobre o que? a unção de Elias porque ele fala arrependei-vos e assim tem várias outras coisas que a gente pode conectar é porque João Batista estava ele andava nu durante um tempo que o Senhor colocou o profeta Elias para andar nu durante um tempo depois ele se vestiu de pano de saco símbolo de humilhação humildade ele comia gafanhotos no deserto se a gente cruzar o ministério de Elias com João Batista você vai ver que é a mesma coisa então a gente percebe que Elias pregava sobre arrependimento arrependei-vos e dei frutos de verdadeiramente convertidos assim como João Batista recebeu a unção de Elias assim as duas testemunhas vão receber a unção de Moisés e Elias também na última hora ok? vou pular aqui então para a gente ganhar tempo não vou ler aplicação prática só para a gente encerrar irmãos as sombras e a realidade Hebreus 10.1 aí mostra que nós estávamos na sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas nunca jamais pôde tornar perfeito o ofertante com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente oferece Colossenses 2 também vai dizer o seguinte porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir porém o corpo é de Cristo ou seja Paulo está falando que tudo isso é apenas sombra ok? ou seja nem o ofertante era considerado perfeito nem os seus pecados eram exterminados então para que realmente eram feitos sacrifícios? qual era o real motivo disso tudo? Deus estava preparando o homem para imprimir as suas leis morais na mente e no coração antes Deus não pôde fazer isso por causa do coração duro do homem então Deus precisou imprimir as suas leis em tábuas de pedra está em Êxodo 31 e Deuteronômio 9 sacrifícios agradáveis olha só olha o que Davi fala em um dos seus salmos depois que ele peca contra o Senhor tá? naquele episódio que Jesus que Davi adulterou olha o que o salmo que Davi escreve salmo 51 pois não deseja sacrifício senão eu os daria tu não te deleitas em holocausto Davi que fazia sacrifício em holocausto ao Senhor ele ia lá no templo no tabernáculo e ele queimava incenso para o Senhor e ele fala eu sei que o Senhor não está interessado em sacrifícios nem em holocausto Davi já tinha ciência disso em salmo 51 17 ele chega a falar o seguinte sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado coração compungido e contrito não desprezará ó Deus então o que é o sacrifício que o Senhor aceita é um coração compungido contrito e quebrantado mãos santas levantadas ao Senhor né irmãos Lucas 9 o apóstolo Paulo fala muitas vezes de sacrifícios agradáveis a Deus que está intrinsecamente ligado a mortificar as nossas paixões e Jesus também afirma isso aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga lembra que eu falei cruz não deveria ser sinônimo de vitória mas deveria ser sinônimo de vergonha então tome as suas vergonhas me siga outra forma que a gente pode pensar sacrifica os seus desejos as suas paixões coloca na cruz né sacrifica e me siga salmo 141 o apóstolo desculpa suba a tua presença a minha oração como incenso seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina Romanos 12 rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional olha Paulo falando rogo-vos quer dizer o seguinte vamos traduzir para hoje em dia pelo amor de Deus irmãos ofereçam sacrifícios agradáveis ao Senhor ofereçam seus corpos como sacrifícios agradáveis ao Senhor quando a gente entende que nós somos a morada do Pai a gente para de pecar imediatamente que a gente fala meu Deus do céu o que eu estou fazendo né o que eu estou fazendo é algo abominável na presença do Senhor então Hebreus 13 15 por meio de Jesus pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome então louvor não está ligado a toque de música a cantoria louvor é ter uma vida que glorifica a Deus então eu quero concluir com vocês assim Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade adorar em Espírito é ser conduzido a um ambiente de adoração pelo Espírito Santo isso se traduz em ser o louvor da glória de Deus manifesta entre os homens adorar não é cantar louvores adorar é andar com a sua vida que é o altar do Senhor limpa sacrificando suas vontades oferecendo sua oferta de libação que são os seus choros oferta de libação eram ofertas que eram deitados líquidos que eram deitados sobre pães sobre o altar de incenso e etc então eu estou colocando aqui que a sua oferta de libação seja os seus choros os seus choros você gemer quando você está passando por dificuldade isso é agradável Senhor indo até a pia de bronze se lavando e se limpando pela palavra de Deus mantendo o Espírito Santo vertendo azeite na sua vida sendo pão sem fermento lembra que fermento significa pecado lembrando que agora o fermento é o símbolo do pecado sendo abundante na vida de oração e intercessão que é a oferta de incenso agradável Senhor então irmãos vista-se hoje com as vestes sacerdotais do verdadeiro adorador mantenha o seu candelabro vertendo azeite manhãs e tardes assuma hoje o ofício sacerdotal ao qual você foi chamado esse é o verdadeiro culto racional ao Senhor eu queria passar essa aplicação prática porque não adianta a gente conhecer tantos materiais se a gente não entender que o que Deus está procurando de verdadeiros adoradores quando ele fala para aquela mulher no poço de Jacó ele está se referindo exatamente a isso adorar a Deus em espírito é verdade é ter uma vida de adoração ao Pai sabe quando a gente acorda de manhã a gente faz aquela oração entrega o nosso dia compartilha Deus das nossas coisas às vezes a gente compartilha com o nosso cônjuge mas esquece que Deus Deus é o nosso é o Senhor Jesus Cristo ele é o nosso noivo é ele ele vem buscar é a gente somos nós então nós estamos casados com o Senhor sabe o Senhor nos comprou por um bom preço e nós sabemos tudo isso e cada cor da veste daquele sacerdote representava isso para a gente então o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai Espírito em verdade né o ofício sacerdotal é ter uma vida de adoração ao Senhor é queimar incenso é ser louvor da glória de Deus entre os homens na sua escola na sua faculdade sabe a gente precisa mudar de vida a gente precisa entender aquele muro gigantesco das lamentações quando a gente olhar aquilo a gente entender que aquilo era um símbolo de separação do santo e do profano a gente precisa de verdade mesmo é colocar isso em regra e prática nas nossas vidas eu faço isso quase que semanalmente sabe às vezes eu me pego em algum erro eu falo puxa vida eu precisava ter pensado assim eu precisava ter agido assim e a gente sabe né o sacerdote amarrava lá santidade ao Senhor na sua testa sabe aquela coroa de ouro amarrada na testa aquilo é um símbolo maravilhoso maravilhoso dizendo que os seus pensamentos precisam ser santos quando Jesus lavou os pés dos discípulos ele estava fazendo o que? o ofício do sumo sacerdote ou do sacerdote né que lavava pés e mãos que era símbolo o que? de caminhos que eram santos e de mãos que executavam santidade e não pecado amém? então que a gente possa ser um verdadeiro adorador eu agradeço a oportunidade eu estou muito feliz de estar aqui quero pedir desculpa pra vocês eu queria fazer isso em duas horas mas realmente ficou bem difícil da gente puxar a gente puxou de cinco horas pra três e já ficou um pouquinho tá bom? se eu não sou aquele cara tão eloquente eu falei que eu ia ser sempre assim né linear do começo ao final eu sou assim mesmo eu queria passar exatamente aquilo que a gente é no dia a dia eu sou uma pessoa simples mas eu agradeço a oportunidade porque eu acho que Deus usa os pequenos né Deus capacita os pequenos pra abençoar os grandes e eu me sinto honrado de poder servir vocês aqui na presença do Senhor amém? muito obrigado pastor muito obrigado pastor é uma honra poder estar aqui viu Deus abençoe vocês aleluia glória a Deus irmãos quero agradecer desde já a presença dos irmãos que quando a gente anunciou esse seminário realmente os irmãos se engajaram e realmente demonstraram muita vontade confesso que a gente quando anunciou a gente não achava que teria uma adesão né como teve e louvado seja o nome do Senhor quero agradecer nosso irmão Max amém sua esposa que vieram até aqui se dispuseram pra dar esse seminário pra gente tenho a certeza de que nos abençoou tenho a certeza de que nos alcançou e com certeza a gente vai sair daqui pensando de uma forma diferente entendendo muito bem que tudo né leva a Cristo e a gente tem que olhar isso amém vamos ficar de pé vamos orar agradecer em nome de Jesus por esta oportunidade que ele nos deu amém Senhor Pai nós queremos te louvar queremos te agradecer Espírito Santo por mais a Deus